Podemos oficialmente afirmar que hoje, no dia 7 de novembro, às 4h46 dá-se por início, então essa audiência pública. Teremos agora a reprodução do hino nacional e após isso a doutora Thais Sante fará algumas considerações. O Hino Nacional 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 Boa tarde a todos. O Hino Nacional Essa audiência pública, alguns vão achar estranho, mas ela é uma audiência pública diferente. Nós não estamos aqui para ouvir Norte Energia, para ouvir a prefeitura, para ouvir o IBAMA. Nós estamos aqui para ouvir os senhores e o Ministério Público, não apenas de ouvir os senhores, mas de ir para campo, entender um pouco mais o que está acontecendo em Altamira. O objetivo dessa audiência pública. A audiência pública é uma audiência pública. em Altamira, em Altamira, em Altamira, em Altamira. Ele falou que ele falou, que ele falou que ele se arrependia de ter defendido o projeto de Belo Monte, mas que ele defendeu o projeto de Belo Monte porque ele acreditava que melhorias viriam à cidade. E ele defendeu aquele projeto porque ele defendeu o projeto porque ele defendeu melhorias no hospital, melhorias no saneamento, melhorias para a comunidade. E eu lembro que, naquele dia, eu lembro que, naquele dia, eu interrompi a fala dele e disse que ninguém precisa de uma usina hidrelétrica para ter direito à política pública. E que Belo Monte não veio para Altamira para trazer políticas públicas que tinham sido historicamente negadas pelo Estado a essa região. E eu falo isso para os senhores porque hoje nós estamos em novembro de 2022, quase nove anos depois. E eu tenho que retomar isso para pensar junto com o corpo pericial que aqui está, do Ministério Público Federal, a quem cobrar o sistema de saneamento. Naquela ocasião, a Nota de Energia se negou a implementar. Passou algum tempo, houve um acordo e o sistema foi implementado, vocês recordam mais do que eu, só nas ruas sem acesso às casas. Quando isso aconteceu, antes de falar isso, desculpem, quando a gente fala de Belo Monte, a gente não fala de políticas públicas que estão sendo feitas em favor e em benefício como se fosse um presente à população. A gente fala de obrigações. Foi isso que eu falei naquela ocasião, em 2013. Obrigações, porque sem essas obrigações a obra era inviável. Não podia fechar o rio Xingu e transformar o rio num reservatório se não tivesse cuidado do saneamento da cidade. O Ministério Público Federal sempre soube que esse era um dos maiores problemas de Belo Monte. O saneamento básico é um problema de saúde pública. E sane a alta mira, considerando o adensamento populacional, o barramento do rio Xingu, o aumento do lençol freático, era uma obrigação. Eu falo isso para os senhores porque, em 2015, diante da negativa da empresa de fazer o sistema completo e de fazer as ligações intradomiciliares, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública na Justiça Federal. Essa ação civil pública obteve uma ordem, em 2016, que parou, determinando a paralisação do enchimento do reservatório, determinando que a usina guardasse a conclusão do saneamento básico da cidade e obrigando o município, obrigando a concessionária a completar a obra de saneamento. Isso em 2016. A obra seguiu, o saneamento também seguiu. A Justiça Federal determinou também que o IBAMA fiscalizasse as obras que deveriam ser feitas. Primeiro determinou que a Nota Energia realizasse, segundo determinou que o IBAMA fiscalizasse, e terceiro determinou que apenas fosse transferida ao município quando ela estivesse completa, funcionando, e que o município tivesse condições de operar. Era isso que previa a condicionante e é isso que a Justiça afirmou que tinha que ser feito em 2016. De lá para cá, muitas denúncias já chegaram ao Ministério Público Federal. Situações da ordem do inaceitável, como bairros projetados, que estão sem abastecimento de água, bairros antigos que não receberam a rede de saneamento, pessoas que não foram sequer contactadas para dizer que poderiam ter acesso a essa rede e estavam dentro da cidade. E nós descobrimos que o perímetro que foi utilizado pela concessionária para dizer o que era a Altamira era um mapa de 2009. Muito nós já sabemos sobre os problemas que a Altamira vive. Mas desde 2017, na investigação que nós temos no Ministério Público Federal sobre o saneamento, eu venho determinando a necessidade de realização de uma vistoria. Uma perícia técnica para que eu possa ter a informação do que foi feito nessa cidade, do que efetivamente foi feito e do que está acontecendo nesse sistema. Para a gente entender por que falta água lá se eles não fecharem aqui. Por que falta água para ter água lá tem que fechar aqui? Por que para descer a água lá no alto não tem? Por que isso acontece? É necessário entender esse sistema. É necessário entender se o rio Xingu Barrado está recebendo água limpa. Se essa água que volta para o Xingu hoje realmente é uma água que passa por um tratamento efetivo. São inúmeras questões que nós hoje colocamos aos peritos que, mais uma vez eu agradeço ao convite que nós formulamos, aos peritos que estão aqui conosco, compondo uma equipe que vai responder ao Ministério Público Federal a seguinte pergunta. A ordem da Justiça Federal foi cumprida? A condicionante de Belo Monte foi implementada? Mais do que isso, há o risco hoje de se transferir para a população a obrigação de pagar algo que ela já tinha direito. De pagar a ampliação desse sistema e pagar para que possa ter acesso ao que de direito já vem. Desde a Constituição, mas que foi conferido aqui como obrigação em Belo Monte. Essas são as perguntas que nós precisamos responder. Qual é o objetivo do Ministério Público Federal nessa audiência pública? Como é iniciar a inspeção no sistema de saneamento ouvindo a população? Nós não podemos ir para campo sem saber direito para onde ir. Sem ouvir de vocês o que vocês estão passando para poder ir lá fazer uma entrevista que vai constar no nosso relatório, que vai constar no nosso laudo e que nós vamos levar ao juiz. Esse é o nosso objetivo. Portanto, eu declaro aberto o trabalho de inspeção do Ministério Público Federal no sistema de saneamento básico implementado em Altamira, como condicionante da usina de Belo Monte. E vou, como indiquei há pouco, iniciar. Nós iniciamos essa inspeção ouvindo a população. Eu peço aos senhores que vieram que não tenham vergonha de falar. O espaço é de vocês para que vocês possam expor o que vocês estão vivendo. Nós gostaríamos de ter feito várias visitas, de bairro em bairro, antes, mas a gente não consegue. Por isso a necessidade de juntar representantes de cada bairro para que a gente possa ter um mapa do que está acontecendo na cidade. Muita gente já sabe, mas nem todos estão falando na imprensa, nem todos estão com vídeo na internet. Então, a ideia hoje realmente é ouvir a população. Desse modo, sem me alongar, eu gostaria muito de explicar aos senhores isso e dizer que é por isso que a Prefeitura não está aqui. A Prefeitura não foi convidada para estar na mesa. A Prefeitura foi chamada para amanhã abrir o sistema, nos mostrar o sistema. A Norte Energia foi convocada para amanhã nos mostrar o sistema. Esse é o nosso objetivo. Eu, inclusive, queria só fazer um pequeno comentário. Nós estamos também com uma equipe da nossa assessoria de comunicação, que vai fazer algumas entrevistas nas casas das famílias. Então, aqueles que falarem hoje, que quiserem que a gente vá, a gente pode fazer esse trabalho para ir em campo, ir a loco, ir no lugar, verificar. Sem mais, então, me alongar, eu vou declarar aberta a inspeção promovida pelo Ministério Público Federal e vou iniciar os chamados por bairro. Eu mesma chamo, Laurence. Nós organizamos por bairro para a gente ouvir e conseguir imaginar, até a gente conseguir projetar o mapa da cidade. Mas se, eventualmente, alguém daquele bairro não falou, não tem problema. É muito importante que os senhores, quando forem falar, digam de onde vocês eram e onde vocês estão, se, eventualmente, foram removidos compulsoriamente. Isso é extremamente irrelevante. Por quê? Porque nós identificamos pessoas que moravam na beira do rio Xingu, ou melhor, moravam na água e foram levadas para longe do rio Xingu, e hoje estão sem água. Então, essa história, ela é importante de ser relatada, porque, ao avaliar o sistema de saneamento, nós nos deparamos com os reassentamentos urbanos estabelecidos nesse processo. Então, a gente vai começar pelo bairro Jatobá. Eu vou me sentar e aí o Laurence entrega o microfone. Iniciando, então, vou pedir aos senhores que usem um tempo de uns três minutos, se for o único representante do bairro, eventualmente falar um pouquinho mais, mas para a gente não ficar até tão tarde, e a gente conseguir ouvir a todos que quiserem fazer uso da palavra. Eu vou chamar, então, a senhora Maria Lascida, da Silva Mota. Boa tarde a todos. Eu moro lá na rua Jatobá. Fui para lá, eu morava lá na rua Anseolo, Aneste Anseolo, onde tinha o rio, onde tinha não, tem o Xingu, a prainha, nós tinha água encanada, nós tinha um poço comunitário, entendeu? Então, nós fomos para ali, pensando que ia ser maravilha, foi um terror, né? Falta água, falta, não tem esgoto bom, né? O que eles falaram, não aconteceu, né? Agora eu faço uma pergunta, né? Eu não estou aqui defendendo só minha rua, eu estou defendendo o bairro Jatobá, porque da rua Angelim até a rua A, que é a última, falta água. Aqueles que é privilégio, que nunca faltou água, levanta a mão para o céu e dá graças a Deus, porque tem água, entendeu? Mas existe um planejamento errado, porque antigamente ele dizia que a água descia, ia para a água lá na rua A, depois subia, subia, ia até lá na rua Angelim, e isso não acontece, entendeu? Então, eu com pouco saber que eu tenho, eu gostaria que era esse engenheiro, que fez esse orçamento, esse planejamento, de tirar a nossa vida, que era liberal, tudo certo, tudo perto, entendeu? Tudo organizado, para levar nós lá para aquele monte, lá onde falta tudo, né? Sem dizer a saúde, né? Então, eu estou aqui revoltado, por causa disso, porque a nossa vida, é a água, e vida, a água é vida, se nós não tivermos água, nós não somos nada, né? Uma dona da casa, pode faltar tudo, pode faltar energia, mas a água é o principal, né? Eu acho que é, entendeu? E eu gostaria de saber também, porque, além de ele formar esses rugos, ele prejudicaram o centro, os bairros, mandaram fazer o quê? Tampar os poços, gente, a cozampa de primeiro, faltava água, mas aí nós tínhamos nosso quintal, fazia poço, nós tínhamos nosso poço, água sadia, água boa, e um ano depois, eles mandaram fazer tudo, tampar o poço, para quê? eles querem matar nós, com falta de água, sendo que nós temos um rio Xingu, do alto da ponta, uma água sadia, sem poluição, agora não, está poluído, porque, agradeça, esse planejamento, entendeu? Esse, sustentável, mas aonde é que está, esse sustento, para nós Altamira, para o povo de Altamira, cadê? Né? Nós lutamos, desde o início, o Xingu, a mulher, né? Do Xingu, nós lutamos contra, para não querer a barragem, né? E hoje, estão aí, cadê a maioria, que eles deram para nós? Cadê? Eles não deram nada, 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 então, eu gostaria, vocês que são, são defensoria, vocês que são estudantes, vocês que são juízes, por favor, eu lhe peço, tem que ter uma solução, não é problema, é solução que nós queremos, uma água, água, potássio, água natural, entendeu? E esgoto, também, coleta de lixo, que nossa cidade não está tendo, né? Eu fui ali na casa de uma amiga minha, que é onde ela tinha um posto, saudável, está tupido, e hoje ela está sem água, com uma mãe, né? Uma mãe idosa, criança, e cadê? Não fala nada? Cadê o povo? Cadê a justiça? Entende? Então, nós queremos que vocês, fizessem algo por nós, algo por nós, para nós ter, pelo menos, água na nossa torneira, é isso aí. Só um comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Boa tarde a todos. Como já fui apresentado, eu sou o professor André Coelho, da UFPA, a vida toda eu trabalhei com saneamento, né? e estou aqui, junto com outros colegas, técnicos, especialistas, e nós chegamos aqui, com as informações passadas, pela Norte, empreendimento, pelo IBAMA. Então, a visão que nós chegamos, é uma visão, que segundo eles, o saneamento, está, muito bom, em Altamira. Então, é a da importância, de ouvir vocês, porque vocês, é que são, as verdadeiras, verdades, sobre o que, com a situação, que se encontra. E eu só, gostaria de dizer, que seria importante, que vocês aqui, cada um que vier aqui falar, falasse, nos três eixos, do saneamento, que está sendo, condicionado, né? A Norte. Água, esgoto, e lixo. Isso é muito importante, para nós, porque nós vamos inspecionar, a partir de amanhã, todos esses eixos, certo? Então, seria muito importante, a senhora, a dona, Maria Lassid, ela falou, dos três pontos, né? E, ficou a deixa, então, para que todos possam levar em consideração, não apenas, o, a questão da água, mas a questão do esgoto, e do lixo, tá bom? É isso, obrigado. Eu vou chamar, então, a senhora Mary Jane. Boa tarde, gente, eu me chamo Edmara, nasci às margens do Xingu, lá na Ilha da Fazenda, senador Zé Porfires, sou pescadora, hoje, morava antes, na rua Fausto Pereira, no bairro Aparecida, fui realocada, por reassentamento Jatobá, especificamente, para a rua Angelim, e hoje, estou aqui, para questionar, por que a falta de água, não só no meu bairro, mas em todos os rookies, principalmente nos rookies, e principalmente, também na minha rua Angelim, vou falar da minha rua, porque lá, eu já passei 30 dias sem água, com criança pequena, com pessoas de idade, na minha casa, e as minhas vizinhas, as amigas da Mary Jane, todas corremos, fomos lá para a caixa d'água, para o reservatório, fazer um protesto, isso há 8 meses atrás, e esse protesto viralizou, virei Mary Jane, virei meme, mas continuo lá, sem água, hoje, são 15 dias sem água, eu tenho água na minha casa, porque literalmente, a gente se juntamos, compramos mangueiras, gastamos o que a gente não tem, e encanamos, literalmente roubamos água, do poço da Norte Energia, e coloquei água na casa, das minhas amigas, até onde a mangueira deu, então hoje, eu quero questionar aqui, a Norte Energia, por conta, que a rua Angelim, é a mais sofrida do bairro de Atobá, pode ter água em todo o bairro, mas na rua Angelim, nunca tem, as caixas, hoje, eu fui lá, fiz vídeo, estão todas secas, ontem, o representante da Norte, foi lá, disse assim, Mara, a gente vai fazer uma manobra, e hoje, tem água lá, na rede da rua Angelim, mas no restante do bairro, não tem, então, que manobra é essa? Foram lá também, à noite, na minha casa, representante da Prefeitura, da Norte, disse, Mara, a gente quer a chave, para abrir o reservatório, para limpar, eu disse, eu não vou dar, chamei as meninas, fomos lá, não deixei limpar o reservatório, quando foi hoje, ontem de manhã, eles ligaram, amanhã a gente vai abastecer, Mara, qual o ponto crítico da tua rua? Eu digo, toda a rua Angelim, está sem água, toda a rua Angelim, nós vamos conseguir carro pipa, para abastecer, eu digo, eu estou há oito dias, caminhando, secando as canelas, gastando mototáxi, na Secretaria de Viação e Obra, na COSALT, na Prefeitura, e nada eles fizeram, disseram que não poderiam abastecer com carro pipa, não tinham o que pudesse resolver o problema, que era só quando a bomba consertasse, quando foi ontem de manhã, eu fui trabalhar na feira, quando me ligaram, ei, para você acompanhar, que a gente vai distribuir a água, a gente precisa de você, eu digo, não tem como, as minhas amigas receberam a água, estavam lá cedo, isso cedo, abastecendo com carro pipa as casas, fornecendo a água, de galão de água mineral, eu digo, agora, dois dias antes, da audiência pública, eles querem limpar o reservatório, eles estão com carro pipa nas portas, hoje andavam anunciando no carro, olha, a gente tem água, quem está precisando, não sei o quê, então eu quero que resolva o problema, não só do meu bairro, mas de todos os rucos, principalmente, e o reservatório está lá fechado, para quem quiser ver, fui lá, quebrei os cadeados e está lá, e vou continuar lá, fui ameaçada, quebraram a janela da minha casa, quebraram o cano, para tentar me intimidar, eu e as minhas amigas, que fomos lá, porque é a gente que vai lá, quem está sofrendo, ontem a menina foi lá, mas a gente não sente falta de água, eu digo, vocês não, mas nós temos, na rua Angelim, é a situação mais crítica, porque a caixa é lá, os reservatórios são lá, mas são nove anos, eu vou fazer agora, dia 14 de novembro, que eu moro lá, e são nove anos, que eu sofro com falta de água, na rua Angelim, tá, então eu quero uma resposta, e sem contar, na coleta de lixo, que não funciona lá, passa de semana, o lixo na rua exposto, tá, isso as meninas, que todas podem comprovar, que estão todas aqui comigo, e lá, eu só fui lá, arrebentar os cadeados, por conta que tem um senhor, de idade, de 80 anos, acamado, que chegou seis horas, na minha porta, pedindo água, e eu fui lá, pegar água para ele, passamos até meia noite, carregando água de baldinho, pessoas de idade, senhoras que estão aqui, doentes, carregando água, isso é uma vergonha, pessoas que não podem, se levantar da cama, tendo, passando necessidade, que são doentes mesmo, que não tem capacidade nenhuma, e isso é muito triste, porque o nosso xingu aí, tá aí, jorrando água, tem os roites, e para onde está indo, esse dinheiro, para onde está indo a água, que abastece o Jatobá, tá lá, correndo água, na caixa d'água, mas na minha rua, não tem água, na minha rua, não tem água, então eu quero saber, por qual motivo, que não chega água, na minha rua, eu quero saber, essa é a pergunta, que eu quero fazer, e que vocês, e assim, eu quero pedir, esclarecidamente, aqui para vocês, nessa mesa hoje, que façam valer, os nossos direitos, moradores, pescadores, ribeirinhos, que a gente morava, na beira d'água, que a gente poderia, morrer afogado, mas de sede, a gente não morreria, e a gente está lá em cima, morrendo, praticamente de sede, com falta de água, a gente ficamos aqui, todas essas mulheres aqui, sem água, sem água, foi uma calamidade, situação de calamidade, água nem para fazer o café, as crianças, teve dias, que não foram para a aula, os meus mesmo, não foram, porque não tinha água, nem para fazer o café, a gente teve que ir lá, pegar no poço, duas horas da manhã, e eles não deixam, o poço é fechado, tá gente, então eu peço para vocês, que vão lá, e lá está fechado, amanhã vou abrir, se forem lá, obrigada, no mais, obrigada, A senhora Lucimar Medina de Souza. Boa tarde gente, eu sou, eu era moradora da, rua 4 do Mutirão, aí passamos nós, por, Jatobá, né, pensando que ia ser uma coisa, boa para nós, mas, infelizmente, nós estamos sofrendo muito, com essa falta de água, e eu acho que é uma falta de respeito, muito grande, porque sem água, todos nós não bebemos, sem água, entendeu, então, eu quero que vocês resolvam, ajudem nós, resolver esse problema, porque está sendo muito difícil, para nós, entendeu, como essa falta de água, lá atrás da minha casa, tem um poço abadonado, está lá, cheio de sapinho, é onde que nós escapa, entendeu, tirou nós da água, entendeu, e por que faz isso com nós, então, eu quero que, eu peço a vocês, que ajuda nós, sair dessa situação, porque sem água, quando nós levantamos de manhã cedo, a primeira coisa, depois da oração, nós faz o que? Hum? E no banheiro, e se não tiver água? Hum? Se não tiver água, você consegue? Você não consegue, nada, então, é isso que eu tenho a dizer, e sobre a saúde também, nós temos lá, nosso postinho, dá ficha, 30 fichas, segunda-feira, para a semana todinha, entendeu, e tem que ir 5 horas da manhã, porque senão não consegue, arrisca a nossa vida também, por causa do marginal, entendeu, que tem na rua, aí tem, é o Jatobá, Água Azul, São Francisco, às vezes até de mutirão, tudo para lá, e é, 30 fichas, que entregam para segunda-feira, para a semana todinha, que está sendo muito difícil para nós, é muito difícil, entendeu, mas eu espero que vocês, pelo amor de Deus, tomam conta e ajudem a nós, tá, por favor, obrigado. Só um pequeno anúncio para todos, que está passando a lista de frequência, essa é importante que todos assinem, tá, quem quiser dar o nome para falar, é aqui no canto esquerdo, com a Aquiline. Senhora Maria Leila dos Santos Balão. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu morava na rua, meu nome é Maria Leila dos Santos, né, como vai falar aí, eu morava na rua 5, Barra Aparecida, eu tinha um poço, que eu me abaixava assim, pegava água, e eu tenho um filho que é especial também, ele tem 22 anos, no dia que falta água, ele olha para mim assim, mãe, eu quero banhar, eu não tenho água, eu digo, não tem água não, meu filho, mas eu quero banhar. a doutora Thaís viu ele lá, é um rapazinho, mas tem hora que ele chora no banheiro, e eu não tenho o que fazer, né, que não tem água, mas assim mesmo a gente está vencendo, né, mas eu peço para vocês aqui, a bancada todinha aqui, que ajuda nós, né, porque a nossa energia, a prefeitura, não está fazendo nada por nós, então nós espera o apoio de vocês aqui, nós estamos pedindo para vocês, nós viemos aqui, foi para pedir para vocês, para a nossa energia não adianta mais, porque nós estamos cansados, de estar naquele poço, no sol quente, e eles falam, nós não podemos fazer nada, por quê? E a gente bate na caixa, a caixa é cheia d'água, para onde vai a água? A nossa rua Angelim, não tem água, quer dizer, que é todo o Hulk, né, mas a rua Angelim é a mais afetada, aí eu não sei por quê, que está desse jeito, né, Então eu peço, por favor, que vocês que estão aqui, ajudem a nós, é só que eu tenho que falar. Obrigada. A senhora Nilza Costa da Silva. Boa tarde a todos que estão aqui, viu, eu me chamo Nilza, que nem ela acabou de falar, eu morava aqui na Sete de Setembro, no bairro Açaizal, e na minha casa, eu tinha água da rua, tinha água de poço, né, e na época que eu morava aí, que as pessoas às vezes recebiam aquela água amarela, sempre pegavam água na minha casa, né, do poço, sabe, e eu tinha aquela gratificação de dar água para aquelas pessoas, como eu tenho uma amiga daqui, aquela senhora lá, ela é testemunha, né, que eu fazia isso, que era a minha vizinha, sabe, então, gente, aqui, como todos estão aqui, a mim também, nós estamos pedindo socorro, porque nosso sofrimento dentro do bairro da Açaizal, pela água, é muito, eu já vi, que não vou estar sendo só no bairro, lá do, do Jatobá, desculpa, Açaizal, do Jatobá, eu acabei de ver aqui, estou vendo Bela Vista também, né, como os outros rooks aí, então, a gente lá está precisando de água, a gente está precisando de ensinamento na rua, a gente está precisando do problema do lixo, também, que não está sendo bem estruturado, tirado da água, às vezes, joga na rua, os bichos ficam rasgando, sabe, viram aquela coisa, entendeu, e, como eu não sei, as meninas ainda não falaram sobre isso também, e muitas ruas também, no escuro, entendeu, que está sem lâmpada, as portas sem lâmpada também, a gente arrisca, a vida a gente saindo de madrugada, quem vai para o postinho, sabe, então, a nossa vida ali está sendo muito difícil, e a gente pede, como eu peço, como elas pediram, como todo mundo está pedindo aqui, a ajuda de vocês, para quem puder ajudar a gente nesse momento, que nós estamos passando por uma crise muito grande, na época, e a gente sofreu muito sem água ali, e quando foi um dia, eu mãe se desesperada, olhava para um canto, olhava para outro, eu tenho um netinho pequeno, e não tinha uma gota d'água, o que é que eu fiz, eu corri aonde a Mara, aonde a Mara, e cheguei na casa dela, e falei, Mara, você, tem coragem de ajuntar as pessoas, e a gente ir para o pé daquela caixa ali, pedir socorro, vamos fazer uma greve no pé daquela caixa, já que o carro-pipa joga água direta ali, desce para os outros cantos, e a gente sem água, esse mês todinho, ela falou, nós vai, dona Nilza, agora, ela começou, chamei de um lado, a chamou de outro, a chamou as colegas, a gente foi, sabe, e assim nós começamos, nessa luta, às vezes eu falo em algumas lutas que eu estou junto com ela, porque justamente eu tomo conta dos meus netinhos, que fica comigo, às vezes não estou junto com elas, entendeu, então começou tudo assim, eu corri atrás pedindo socorro, porque eu não aguentava mais, né, porque para a gente é difícil, gente, água é vida, água é vida para todos nós, nós sem água não somos ninguém nessa terra, sabe, e é isso que nós queremos, é tudo isso que nós pedimos, água para nós, nos socorre, pelo amor de Deus, que é o que mais nós precisamos, eu e todos aqui está prestando disso, porque se não alguém tomar providência, que vida nós vai ter naquele local, né, então nós estamos precisando de muitas coisas ali, que nem a menina já acabou de falar aqui, né, precisamos da limpeza da rua, dos esgotos, afinal, a gente está abandonado, a gente está jogado para ali, saímos dos lugares que a gente vivia, que a gente amava, que a gente gostava, casa que na 7 de setembro ficava no bairro Saizal, dar um porto, estava na beira do rio, né, eu tinha bastante água na minha casa, eu tinha um rio, eu queria lá, eu vou deslocar, daqui lá para cá, para vir tomar um banho? Não, não tem condição, a distância é grande, a gente nunca tem condição de ter um carro, ter uma moto naquela ali preparada na hora para você poder vir atrás, que nem agora nós corremos atrás das pessoas, vai buscar um galão de água, onde tem água, lá nos outros bairros, é assim que nós estamos fazendo, então, nos socorre, deixa a gente passar uma vida, o resto das vidas, menos com água, né gente, já que a gente não tem mais o que pedir, viu, e muito obrigado, e, prazer assim. Sr. Jorge Mir Nogueira. Boa tarde, toda mesa aqui presente, boa tarde, todo público presente, neste momento, eu estou aqui, representando o bairro do Jatobá, né, a qual eu fui eleito para representar aquela comunidade, aceitei o desafio, achando que ia ser fácil, devido a ser um bairro planejado, né, quando nós viemos lá do nosso bairro, o bairro Aparecida, né, que Norte Energia foi lá, fez várias reuniões com nós, né, encheu a cabeça de todo mundo, dizer que ia, uma maravilha naquele, pra onde ia ser, é, relocado, né, todo mundo veio feliz, achando que ia ser dessa forma, fui representante da associação do bairro Aparecida por oito anos, nunca recebi uma ligação por falta de água naquele bairro, nunca recebi uma ligação, e era um bairro que era invasão, não era um bairro planejado, era um bairro vazão, mas nunca recebi uma ligação durante estar à frente daquela associação por falta de água, já hoje, é, a história é diferente, por ser um bairro planejado, um bairro planejado, é, estruturado, mas muito diferente do que nós vivíamos lá no, como conhecido, o Baixão, ok, tenho certeza que essas pessoas que estão aqui eram mais felizes quando estavam lá na sua residência, lá onde moravam, de que hoje, no RUC Jatobá, ou que qualquer outro reassentamento desse, né, e, enquanto associação, quero dizer pra vocês, autoridades, que a gente já fez de todas as formas que nós podíamos fazer, né, nós recebemos reclamação todos os dias no Jatobá, todos os dias recebemos reclamação, não tem água, qualidade, tem ruas que passam de 15, 20 dias sem ir um pingo d'água, exemplo, que a Mara aqui acabou de citar, a gente passou mais de 15 dias, né, Mara, correndo, ainda ontem mesmo a gente estava lá nas caixas, né, porque morador ligando disse que não tinha chegado água, e a gente lá, né, então, isso já está uma situação que já passou dos limites, já passou dos limites, eu espero que as autoridades tomem a providência, de ver onde é que está o problema, se é a prefeitura que tem que assumir, se é a Norte Energia que tem que assumir, porque para nós é aquele jogo de empurra-empurra, enquanto a associação agora piorou mais ainda, porque os moradores estão indo fazer a cobrança direta, que de primeira era só a associação, aí eles estão jogando a culpa para a associação, vocês mandam o presidente mandar o ofício que é para nós poder selecionar ou resolver o problema, isso é mentira que eles estão falando, mentira de Norte Energia, mentira de prefeitura, que as portas estão fechadas para nós, as portas estão fechadas para nós, Norte Energia virou as costas, virou as costas para os rooks, falando que já foi entregue para a prefeitura, prefeitura a gente vai e diz que não recebeu, e fica aquele jogo de empurra-empurra, eu estou aqui falando mal não, estou falando a realidade que está acontecendo, eu acredito que vocês acompanharam, visitaram todo o bairro, está vendo, acompanhando a problemática de perto, isso não é coisa que eu estou contra A, contra B, não, eu estou aqui falando a favor da comunidade que está sofrendo, né, a gente já, no primeiro, na primeira gestão do, do, do prefeito, a gente se com ele, fizemos reunião, e ele disse que ia, é, no dar o total apoio, a qual nunca deu um apoio, durante esses dois anos eles fizeram uma limpeza lá, não foi uma limpeza, fizeram, foi acabar mais com o nosso bairro, que botaram o marco lá, quebraram as calçadas que tinha, né, fizeram o rosto, deixaram o mato, a chuva levou todo aquele mato para dentro do esgoto, piorou mais a situação do bairro, né, então, todos os pontos são críticos. Seu Jorge, o senhor podia explicar mais sobre o lixo lá no Jatobá e o esgoto? Todos os pontos lá são críticos, durante dois anos nós tivemos uma limpeza dentro do nosso bairro, dois anos vai fazer, tivemos uma limpeza, uma limpeza não, primeiro passaram a máquina lá quebrando calçada, tudo, não concluíram, e agora, por último, fizeram o rosto, não concluíram porque deixaram o lixo lá na beirada da rua, e aquilo ali a água foi levando, foi levando para o esgoto e hoje está lá. Não pode chover que entope tudo, todo dia reclamação na parte de esgoto que estoura os esgotos na frente da casa, tem alguém aqui que acontece isso na frente da sua casa, todos os dias uma problemática desse esgoto. E o mais triste para nós é porque Norte Energia diz que não tem mais nada a ver com com essa situação, eu acredito que não, eles têm a ver sim, eles têm porque eles colocaram nós lá e eu tenho certeza que, se eu não me engano, é 30 anos que a Norte vai estar aí vai estar aí à frente do Belo Monte. Então, eles não podem nos abandonar agora. E Prefeitura também não está dando esse apoio dentro da comunidade. Lá, iluminação pública não presta, poucas as ruas que a iluminação é de qualidade, são poucas, não vou dizer que são todas, mas tem rua que tem dois postes, três acesos. Nós estamos cansados de fazer a levantamento, a levantamento para a DIP em questão dos postes lá apagados. Já cansei, mas que nós gastemos já tanto tempo marcando os postes para eles, dizer onde é a problemática, onde é o poste que está com problema e eles não vão lá resolver. Energia, limpeza, não temos dentro da comunidade e o principal que a limpeza nós pode dar um jeito, a energia, a gente bebe-se a energia, agora a água fica difícil. Então, que as autoridades tomem a providência ou Norte Energia ou Prefeitura que resolva o problema dessa água que está sério dentro do bairro de Atobá. Muito bem, muito obrigada, senhor. A senhora Ernestina Silva. Boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer a doutora por esse momento e dar graças a Deus estar aqui com vocês para que escutem a nossa população, escutem o que a gente está passando, que não é fácil. Água é vida. A gente sem água não é nada. E a única coisa que a gente está pedindo aqui, estamos pedindo no momento é água. Eu acho assim muito triste a gente morar na Amazônia, à margem do rio Xingu e não temos água na nossa casa. Na minha casa as meninas falaram em 15 dias, 18 dias, um mês. eu estou com mais de três meses que eu não sei o que é tomar um banho de chuveiro. Eu tomo banho de caneca, eu e minha família. E isso é muito triste porque eu morava no Açaizal, um lugar onde o rio eu não andava 500 metros, eu já estava no rio quando faltava. então eu peço as autoridades que estão aqui presentes que olhem por nós nesses bairros, nesses rooks, nessa cidade porque não é só, fiquei sabendo que não é só nos rooks, a cidade toda está sofrendo. Não podemos sair à noite, a partir das sete horas da noite não podemos sair da nossa casa porque a violência cresceu. Nossos filhos quando saem a gente fica preocupados como é que eles vão chegar ou se vão chegar. Temos vergonha de falar que a gente mora no Jatobá, nesses rooks porque somos discriminados, nossos filhos são discriminados, mas lá tem gente de bem. Né? Muita gente de bem. Então eu peço pelo amor de Deus por vocês, para vocês olharem por nós, que eles façam com que aconteça, que façam com que a nossa água chegue, a nossa segurança, não temos energia, não temos uma limpeza nas ruas. Vai uma vez por semana o carro do lixo e eles jogam mais o lixo na rua de que tiro e botam dentro da caçamba. Né? os garis também, um dia eu vi na internet que eles, eu também vi na internet isso, eu vi pessoalmente os garis andando em cima de uma caçamba sem nenhuma IPI, entendeu? jogando o lixo, correndo o risco de vida, então a gente está, nós estamos abandonados, então eu peço pelo amor de Deus para vocês, que sejam, que tenham o coração humano, que saibam que nós moramos na Amazônia e que a gente não precisava estar passando por isso nesse momento. E muito obrigado por esse momento. a senhora Poliângela de Araújo. Boa tarde, eu sou Poliângela de Araújo, eu era moradora da invasão dos padres, perto da peixaria, e a nossa situação com o morador lá do Jatobá é muito difícil para nós, porque falta água direta para nós, problema é o negócio de lixo também, o carro passa quando ele quer. Situação também da escola, de frente à escola que são a rua principal, é tudo cheio de buraco, é um perigo para as crianças e como nós mães que vamos buscar nossos filhos na escola, é um perigo, não tem nenhuma sinalização lá, nós somos abandonados pelo prefeito, eu não sei se ainda tem prefeito ainda na cidade, porque nós somos todos abandonados, não só como o morador do Jatobá, mas como a população toda de Altamira, porque se existisse prefeito na nossa cidade, nós não era assim desse jeito maltratado não, porque no tempo de política ele sabe passar rua em rua pegar na mão de cada um morador, porque que agora depois ele não soube atrás da gente também ver o que a gente está precisando com o morador do bairro, a gente estamos muito maltratados, ele não quer saber da gente, ele só quer saber dele, porque se ele quiser saber de cada morador, ele não deixava faltar água para nós, a nossa saúde também, porque a questão da água também, a água lá é mal de qualidade para nós também, ela vem tipo assim, escumada, e bastante cloro, vem fedorenta, como dizia assim, a nossa linguagem português tem que falar assim, e dar goteira na gente, eu já peguei com certo daquela água também, a água é de má qualidade, a água, eu falo assim, nós como todos moradores, nós somos maltratados, a realidade é essa, e agradeço vocês por ouvir cada um de nós, muito obrigada gente. Senhora Francineide Silva de Souza. Boa tarde, eu me chamo Francineide Silva de Souza, sou ribeirinha, sou pescadora, e estou aqui como moradora do Jatobá. Gente, é revoltante a nossa situação no Jatobá. É falta de água, não é só um dia, nossas colegas aqui falaram dias, eu tenho anos, é anos que eu moro no Jatobá, eu não tive essa oportunidade dela dizer que banha de chuveiro, eu desde quando eu cheguei lá, eu banho de caneca, entendeu? Eu não entendo porque que a nossa energia tirou nós da beira do Xingu que nós vivíamos e agora jogou nós a mais de 5 quilômetros da beira do rio. Então, a nossa revolta é falta de água, porque nós morávamos na beira do Xingu, não era 5 quilômetros da beira do rio. E agora, nós como pescadores, muitos aqui são pescadores, ribeirinhos, tem fartura de água, porque nós conhecemos água, nós vivemos da água, nós temos um grande rio, que é o Xingu, na nossa porta, por por que a nossa energia não fez um saneamento bonito como ela prometeu para nós que morava no Baixão, nós morávamos no Baixão, bem verdade, mas nós tínhamos água à vontade, nós tínhamos água ruim, nós temos que sublinar, porque nós vemos outros com sede, nós não estamos aqui pedindo socorro, por comida, por outros objetos, é por água, é isso que nós temos, as crianças chegam do colégio, suados, vão para o colégio sujos, e voltam sujos, cadê a água? é essa nossa revolta aqui do Jatobá e toda a população de Altamira, porque aqui não é só os RUC, foi a população toda de Altamira, porque eu escuto jornal, eu assisto vídeos de grupos que reclamam a mesma nossa situação, então eu só peço socorro, é socorro gente, tem uns grandes peritos agora aqui do MPF, então aproveitem, façam e vejam o trabalho da Norte Energia, entenderam? porque não é por nós, é pela população toda, não foi só nos RUC que eles fizeram isso, eles fizeram na cidade toda, porque eu faço é ver gente contando a situação que não tem água, então é bom que o espírito esteja presente técnicos que tem técnicos que conhecem o que é uma coisa de construção de um empreendimento péssimo que eu digo péssimo que a Norte Energia porque nós estamos revoltantes com ela porque ela tirou não foi só nós da beira daqui do Xingu aqui como nós Ribeirinho que sabe o que é uma vida do Xingu nós estamos aqui pela vida do Xingu então viva o Xingu é isso que nós queremos é o Xingu limpo Xingu vivo porque nós tínhamos Xingu vivo nós tínhamos Xingu que era nossa terra nossa mãe nossa vida eu sou pescadora sou ribeirinha nasci me criei no beradão eu tenho poucos tempos que vivo dentro da cidade mas a minha vida foi no beradão a população conhece beradão beradão que você vive do rio você mora no rio você tem sua vida do rio é isso que nós queremos a vida do Xingu de volta e o saneamento básico que ele joga o esgoto dentro do Xingu é essa nossa revolta porque nós não temos mais o Xingu vivo que nós tínhamos é o esgoto que eles fizeram joga todos dentro do Xingu eu tenho provas porque eu moro no jatobá mas eu vivo do rio ainda eu vivo na atividade de pesca eu vivo ainda da pesca eu tenho conhecimento de tudo da pesca eu tenho conhecimento do rio eu tenho da onde eu fui expulsa que eu fui expulsa não fui pro jatobá de gosto eu fui obrigada vivo lá obrigada passei 3 anos doente mas hoje eu estou aqui contando vitória e o Xingu nós precisamos da vida pra ele nós agradecemos a doutora Thais porque ela é uma daquelas que dá canetada dela é firme porque eu conheço o trabalho dela não só da doutora Thais como o MPF que eu estou falando e agradeço esse espírito que ela trouxe pra comprovar o trabalho dela que ela faz pra nós então só tenho que agradecer e vamos ter o nosso Xingu vivo vamos pra luta pra trazer o nosso Xingu de volta muito obrigado muito obrigada dona França a gente vai passar então pra outro bairro pela ordem pela proximidade eu vou chamar os moradores do bairro Água Azul senhora Isabel Dias até agora foi só até agora todos que falaram eram do Ruk Jatobá sim mas não só só Ruk tem outros por favor boa tarde a todos sou Ivani Dias mais conhecida como Isabel da Água Azul é um prazer estar aqui agradecendo a todos aqui e a doutora Thais por proporcionar essa audiência pública pra nós moradores dos restos e dos bairros de Altamira eu morava próximo da Areça lá no bairro Boa Esperança lá a gente tinha água né bastante água tínhamos emprego não tinha lixo hoje em dia a gente mora num reassentamento que a Norte Energia diz que é planejado na minha opinião eu acho que de vários moradores que tá aqui várias pessoas que já ouviram as mesmas coisas da Norte Energia ah o loteamento é planejado como é planejado lá na minha casa e das minhas vizinhas que tá aqui são três meses três meses que eu não sei o que é banhar de chuveiro só na canica você enche um balde vai no banheiro lá tomar banho regra aquela regra a água porque a família é grande tem que dar pra todo mundo banhar tem que dar pra jogar no vaso porque ninguém aguenta aqui essas casas abafadas né e você tem que jogar água dentro do vaso porque não existe água na encanação da Norte Energia e eu tô aqui representando a água azul hoje vem vários moradores mas as mulheres não podem falar e eu tô aqui pra falar e reivindicar nossos direitos de moradores nós temos direitos nós queremos água na nossa nossa nós queremos vida para mim e para os moradores dos moradores dos bairros de Altamira nós merecemos porque oi nós queremos exigir nosso direito doutora e aos demais da mesa se eu falar muito porque acho que duas pessoas só se prontificaram tá então a gente tá aqui pra relatar além do problema da água que a água desses reassentamentos dá pira nas crianças dá ferida na cabeça as crianças choram de noite não dorme a minha minha sobrinha mora no Jatobá tem os parentes meus que moram no Água Azul corre pra UPA passa meio mundo de remédio gasta que não tem e não sara aquela coceira nas crianças né então é uma falta de respeito com os moradores tirou a gente da nossa casa sem o nosso conhecimento né consentimento tirou praticamente vamos você vai ou você vai ficar no meio da rua então nós somos obrigados a sair da nossa casa nossa residência e ir pra um bairro planejado mas como o bairro não tem água se a coleta de lixo vem uma semana vem uma vez ou duas tem semana que não passa nenhuma vez o bairro esse ano fizeram uma limpeza pra lá e pra cá quebraram calçada igual o Mica falou realmente aconteceu isso no Água Azul também e se eu falar também na entrada do Água Azul fica a Et aquele que é onde joga os desertos a sujeira toda do bairro bem na entrada do Água Azul quando chove aquela imundiça cai toda no meio da rua fica no meio da rua que fica impossível você passar eu não tenho mais vídeo no meu celular mas eu tinha vídeos quando eu conseguir uns vídeos eu vou mandar pra senhora pra senhora ver a sujeira da Et ela fica no meio da rua os matos cobre a calçada que você não vê nem por onde passar tem criança que fica sem ir pra escola por causa da sujeira da imundice isso aí é uma falta de respeito a gente já denunciou várias e várias vezes dizendo o presidente lá do Água Azul que ele já protocolou isso e aquilo só que eu não vi nada porque se ele pudesse ele poderia estar aqui e falar o que ele fez e o que ele não fez o convite eu fiz muito eu botei nos grupos eu fui nas casas eu falei olha você é representante do bairro vai lá porque que tem dois, três representantes do e ele não está aqui porque ele não está nem aí para os moradores do bairro porque era para ele estar aqui e falar os problemas da nossa comunidade e ele não está então eu estou aqui representando o meu povo o meu Água Azul porque eu moro lá e eu sei como é que é ficar sem água essa semana ficamos 20 dias sem água igual a senhora falou na reunião que eles iam apertar para mandar água ontem ontem teve foi carro com galão de água mineral lá dando para a população galão de água sabe para que isso aí para o pessoal não vir para a audiência pública e essa aqui é moradora lá do Água Azul ela veio relatar que lá a gente não existe posto de saúde tá não tem posto de saúde não tem creche não tem pracinha e ele disse que no relatório da nossa energia tudo isso a gente ia ter não existe isso no Água Azul temos a escola de ensino fundamental até o nono ano que também já tá caindo uns pedaços né quando chove alaga tudo então são várias coisas se você for você acompanhar a gente a gente vai em casa em casa e mostrar porque ele disse lá no grupo lá o nosso representante que isso aqui era perca de tempo ele disse que era perca de tempo e eu provo disse ah isso aí é perca de tempo porque vai uma pessoa e vai outra e não vai os órgãos todos eu falei isso é importante que a doutora Thais falou que vai ter audiência e nós vamos pra audiência que falta Ibama que prefeitura não vá que nossa energia não vá que tem que ir a população que nós que estamos sofrendo nós temos que estar aqui pois é então eu tô falando o que a gente tá precisando no nosso bairro então né só no Água Azul né a gente vê situação no Jatobá no Paixão de Cristo no mutirão né no Colinas a gente conhece eu mexo eu mexo com uma festinha então eu conheço muita gente tenho muitos contatos pessoal reclama tipo assim eu sou tipo uma liderança no Água Azul então o povo Isabel bora aí Isabel tá faltando água Isabel tá gente eu não posso mas a gente vai tentar resolver vamos pra câmera vamos tentar resolver mas a gente não pode fazer tudo se a população não se unir a gente não consegue isso que eu sempre falo gente bora se unir bora pra cima desse povo bora atrás do nosso direito que nós não estamos de degrinindo nada nem quebrando nada nós estamos atrás que a gente precisa é dos nossos direitos e a doutora Thais tá de parabéns viu a todos da mesa é obrigado pelo convite por fazer essa força pra nós eu quanto enquanto moradora do Água Azul vou estar à disposição a senhora tem meu contato que precisar a gente tá junto se precisar ir lá no Água Azul ir de casa em casa de sal a sal nós vamos convoca os moradores quem não quiser ir não tem problema a gente não obriga mas a gente tá aqui é pra exigir nosso direito que a nossa energia tem a obrigação que nós enquanto enquanto atingido por barragens nós temos direito eles tem a obrigação de resolver o que eles falaram que ia ter um bairro planejado que não é planejado coisíssima nenhuma é mal feito e temos provas muito bem muito obrigada obrigada dona Isabel dona Isabel se a senhora tiver esses vídeos de quando transborda a estação de tratamento lá seria bom a senhora passar pra gente eu vou pesquisar meus trabalhos eu vou chamar a senhora Maria das Dores também moradora do Água Azul a senhora Maria das Dores a senhora Maria das Dores Boa tarde pra todos eu vim aqui pra falar sobre nosso barco no Água Azul porque a situação lá é difícil ontem tava com 17 dias que eu tinha tomado banho de chuveiro aí como é que a gente vai viver assim não tem como né preferia ficar lá no meu baixão dentro da água que nem sapo eu tinha água todos os dias aqui nós não tem ontem foi que chegou água pra nossa caixa hoje nós temos água mas daqui pra frente nós não sabemos né mas nós estamos a gente correndo atrás a gente consegue né é só que eu tenho pra falar mesmo a lâmpada aqui na minha casa tá queimada tá com o que? com uns dois anos se eu falo pra um manda falar pro outro o que que eu fiz? deixei de mão cansei olha aqui não tá lá meu nome lá causagem né foi lá pra gente da exposição mas todo mês o talão chega aí nós temos que pagar aqui se não pagar a cota fica no escuro né é o prefeito tá nem pra nós não né irmão quem quiser que que corra atrás uma boa tarde muito obrigada só que eu tenho pra falar senhor Francisco Irlando Souza boa tarde a todos meu nome é Francisco Irlando Souza popular Zulu mototáxi eu morava durante 30 anos na rua do 6 metro bairro Aparecida e lá o nosso a nossa situação a realidade era diferente de hoje lá quando nós corríamos nós corríamos por causa da água da abundância das enchentes e hoje nós temos o substantivo que eu uso para expressar a nossa indignação é escassez hoje nós temos escassez de água nos RUCs eu faço das palavras das palavras dos meus colegas que aqui vieram à frente as minhas que vocês externaram aqui o desespero o sofrimento eu estava desesperado eu liguei para a nossa energia eu mandei mensagem para a COSALT eu liguei para vereadores eu liguei para uma empresa que prestava serviço aqui para a nossa energia eu fiz orações pedindo por água estou a falar a mesma coisa que a minha colega acabou de dizer aqui três meses sem água e uma semana aliás três meses sem água dentro de casa e uma semana que não caía água na torneira meu filho no sábado não foi para o curso porque não tinha água para tomar banho e a mãe dele não tinha lavado as roupas dele para ir para o curso olha só a situação que eu estou contando aqui a triste realidade eu agradeço o espaço do Ministério Público aqui porque eu falei para eles que eu ia procurar vocês e hoje eu estou tendo essa oportunidade eu vejo que essa estratégia chamada de audiência pública é plausível que vocês estão aqui ouvindo de perto o relato de todos a triste realidade de cada um aí vocês vão poder fazer o relatório de vocês tirar as próprias conclusões e ver o que nós estamos falando aqui a situação que a gente está passando porque como é que eu posso dizer é impressionante o município como Altamira que já foi considerado o maior município do mundo hoje é o terceiro que está à margem do Rio Xingu que não foi preciso uma transposição do Rio São Francisco para ter água a gente foi fazer uma analogia o Nordeste hoje tem água e nós que estamos aqui da região Norte que temos água em abundância e não temos nós estamos aqui desesperados pedindo por água nós estamos sofrendo eu estou desesperado eu fiz questão de estar aqui hoje para poder externar a minha preocupação para poder me solidarizar com todos vocês moradores dos RUC São Joaquim Casa Nova Jatobá Laranjeira eu sei que as mesmas situações que vocês estão passando eu estou passando eu vejo famílias desesperadas eu vejo pessoas preocupadas eu vejo aqui eu fiquei ali de perto observando os moradores que vieram aqui na frente com a revolta com a voz revoltante falando aqui diante das autoridades das instituições educacionais de todos os intelectuais eu espero que vocês se sensibilizem com a nossa situação que tudo que nós estamos falando aqui não fique só no discurso e eu agradeço o espaço muito obrigada eu vou passar então agora para o outro bairro é o bairro São Joaquim só queria fazer um comentário um informe que nós temos ao final da audiência alguns ônibus vão retornar aos bairros porque um dos problemas que nós conhecemos da cidade é o transporte então como não é um horário normal então os senhores não se preocupem com o retorno do bairro São Joaquim eu vou chamar a senhora Gracinda Magalhães boa tarde a todos esse problema nós sabemos que é recorrente desde que nós mudamos para o RUC em 2014 que a gente sofre falta de água mas ele se agravou principalmente este ano né o saneamento básico é uma condicionante de um estado saudável e é uma obrigação da Norte Energia então assim o foco é saneamento eu quero me ater a isso quando numa reunião do Conselho Municipal de Saúde a Mello estava presente a Terezinha somos conselheiras municipais o prefeito nos chamou porque ele queria colocar o Tamira como gestão plena da saúde e eu fiquei estarrecida doutora Thais quando ele falou que ele tinha negociado o cumprimento da condicionante lá do independente com o recebimento do RUC aí eu disse como que ele fez isso sem nos consultar então a primeira proposta que eu trago é que ele vai ter que voltar atrás pelo menos que seja criado uma gestão dupla desse RUC porque as condicionantes que é obrigação da Norte Energia não foram cumpridas nós temos uma escola lá que a estrutura é boa mas nós não temos o ensino médio para os nossos filhos então me preocupa muito o futuro desses adolescentes que estão fora da escola porque nós não temos condição financeira de manter mototáxi para levar e trazer nossos filhos para a escola e a essas crianças está sendo negado o direito de estudar de entrar numa faculdade e eu acredito que eu acho que só tem no Jatobal o ensino médio eu fico becha de ver que não tem uma negociação para que a escola que está lá que funciona de manhã à tarde não possa funcionar à noite dando ensino de jovens e adultos e o ensino médio para o nosso jovem porque não dá para eles virem para o Polivalente ou para o Daís Perdosa agora em relação ao saneamento nós não temos regularidade no abastecimento de água quando a gente grita a gente consegue reverter momentaneamente nós passamos 12 dias recentemente direto sem uma gota de água as instalações são precárias nós somos abastecidos com carro-pipa o saneamento do futuro que a Norte Energia enganou todo mundo dizia que nós íamos entrar no século 21 eu fui ofendida quando eles colocaram que nós íamos entrar no século 21 e nós estamos sozinhos caminhando para chegar no século 21 não foram eles saneamento eles não cumpriram nós não temos coleta de lixo regular a administração municipal também precisa promover educação e saúde para que a gente possa despertar na população que é mais importante a gente descascar do que desembalar diminuir o quantitativo de lixo que nós temos aí quando a gente bota o lixo num saco numa caixa esperando o caminhão o coletor ele não passa e nós temos uma população canina e felina que rasga e suja toda a nossa ruas aí vem dizer que nós somos culpados não tem educação e saúde não tem coleta de lixo regular não temos saneamento básico é um mau cheiro no Hulk e a gente tem que fazer a nossa parte as árvores que tem lá fomos nós que plantamos quem limpa as ruas somos nós eu na minha idade eu limpo a minha rua todos os dias duvido que traz os papéis e o saco plástico aliás nessa eleição agora não vem nenhum candidato em catar sujeira que eles fizeram lá quem teve que catar fomos nós então nós como cidadão estamos fazendo a nossa parte se não fazemos melhor é porque precisamos de apoio e de orientação também a minha proposta doutora é que seja criado um conselho entre a Norte Energia os diversos setores de políticas públicas da prefeitura com representação nossa porque quando o povo tomando as mãos a regra do seu destino ele escreve a sua história e participação popular é um direito constitucional mas antes de ser um direito é uma conquista então a gente precisa valorizar esse espaço de discussão com uma audiência pública os conselhos de saúde de educação as comissões de bairro para que a gente possa ter voz não esperar ter uma audiência pública para a gente poder falar a gente precisa tomar a direção da nossa cidadania é isso que eu vejo agora eu não admito que a prefeitura de Altamira sem discutir com nenhum RUC tenha recebido os RUCs que não tinha sido recebido na gestão passada porque havia muitas irregularidades inclusive no nosso bairro São Joaquim há várias canalizações irregular de água e que nós não tiramos porque a gente sabe que o pessoal que está na transamazônica eles também precisam de água então quando a gente tem água a gente divide com eles agora esse é um papel da prefeitura garantir água para eles e outra coisa até quando nós seremos abastecidos com caminhão pipa obrigada doutora eu não vou poder ficar até o fim porque eu estou fazendo um curso de especialização online e eu tenho às 19 horas tá? Muito obrigada pelo espaço Obrigada dona Gracinda eu vou chamar eu vou interromper um pouco a oitiva do bairro São Joaquim para a gente chamar o senhor Breno Brito Ponte Alto Leilão gente eu não sei o nome ah Ponto Alto Leilão ele pediu para falar antes porque ele precisa ele tem pode o senhor fica à vontade por favor boa tarde a todos obrigado pela oportunidade eu tenho que buscar meu filho então eu vou tentar ser breve aqui o nosso bairro sequer tiveram trabalho de dar um nome nós não temos um nome nós somos um bairro que não tem nome então o pessoal conhece como o bairro da Ponto Alto Leilões né e pelos Correios é Ibiza pelos Correios vem como Ibiza só que Ibiza é outro bairro né então até hoje a prefeitura a nossa energia não sei quem é responsável por fazer isso não deram um nome oficialmente para nós né então o pessoal conhece como o bairro da Ponto Alto Leilões eu moro lá há 10 anos né vou completar 10 anos morando lá é um bairro que ainda tem muitas casas sendo construídas né agora agora vão construir mais 50 casas num quarteirão lá e vendo os outros moradores de Altamira dos outros bairros falando dos problemas a gente se vê na mesma situação né as manobras que são feitas tem que ligar água para o nosso bairro tem que desligar para o bairro Laranjeiras para ter água para nós nós só temos água pela parte da noite durante o dia eles ligam água para outro bairro o bairro do Independente 1 o bairro Laranjeiras e a noite chega água para nós então durante o dia a gente abre a torneira não tem água né então essas manobras elas são são feitas há praticamente 10 anos que eu moro lá né a gente vê essas situações né e a gente tem uma dificuldade muito grande para marcar uma reunião até nisso a gente não consegue marcar uma reunião com a prefeitura né na gestão passada do ex-prefeito a gente com dificuldade a gente conseguia a gente era maltratado a gente ouvia umas coisas que a gente não gostava de ouvir né a gente não era muito bem recebido mas pelo menos a gente era recebido né a gente não era bem recebido mas era recebido na atual gestão a gente não consegue sequer uma reunião para tratar desses assuntos né a questão do caminhão do lixo a gente não sabe que horas o caminhão do lixo vai passar a gente não sabe que dia o caminhão do lixo vai passar os lixos ficam expostos nas ruas os cachorros passam estraçalham tudo fica aquele mau cheiro né e eu já percebi também que eles usam a mesma tática né a mesma o mesmo papo da gestão passada eles usam o inverno como desculpa em relação por exemplo a pavimentação nós não temos pavimentação lá no bairro da Ponto Alto Leilões né e eles sempre prometem olha esse ano vai sair tá previsto que todas as ruas do bairro vão ser pavimentadas com tudo meio fio esgoto calçada né e aí tá previsto pro verão aí começa o verão nada das obras começarem aí eles vão ganhando tempo vão ganhando tempo aí daqui a pouco começa o inverno aí eles falam olha agora não dá mais porque começou o inverno fica pro ano então esse negócio de agora não dá mais por causa do inverno por causa das chuvas eu já escuto essa desculpa há 10 anos então sai prefeito entra prefeito eles usam da mesma tática pra enganar os moradores né e a iluminação é péssima é um dos bairros mais mal iluminados de Altamira né a gente não consegue falar com o departamento responsável a gente a gente quando com muita luta a gente consegue a gente a gente passa o endereço aonde que tá faltando iluminação eles prometem que vão passar como um outro morador do outro bairro relator então a gente vê os outros moradores contando as histórias a gente se vê na mesma situação opa isso aí acontece com a gente também né e infelizmente todo ano chega o boleto do IPTU pra pagar todo ano chega o boleto o carnê do taxa de recolhimento de lixo pra pagar né e essas promessas verbais época de eleição eles querem marcar reunião com a gente fazem fazem muitas promessas até praça prometeu nós somos um bairro que não tem praça não tem creche não tem nada só tem só a única coisa que tem no nosso bairro é casas e terrenos baldios só não tem nada do poder público não tem uma praça não tem uma creche não tem um postinho de saúde não tem nada né então os outros moradores de outros bairros relatando as suas histórias a gente se vê na mesma situação né então a gente pede um socorro pra vocês pro Ministério Público porque a situação na nossa cidade tá tá muito difícil agradeço o senhor Breno eu vou chamar o senhor Fagner Dias de Souza é morador do bairro São Joaquim já é boa noite né boa noite a todos hoje eu vim aqui representando o meu bairro São Joaquim e vim em cima da sensação que eu me sinto hoje hoje eu me sinto um palhaço por parte da prefeitura por parte da Norte Energia pelo fato de esse jogo de que pig pong a culpa é de quem é da Norte Energia não a culpa é da prefeitura e hoje nós não temos quem assume os nossos bairros não temos quem assume as nossas demandas as nossas necessidades moramos num bairro pra mim é um bairro de qualidade que era pra ser um bairro planejado e infelizmente só um minuto em cima de todas essas falta de compromisso tanto pela Norte Energia como pela própria prefeitura a gente estamos aqui não é a primeira vez eu já fui presidente do bairro já tivemos várias reuniões junto já levamos essas demandas várias vezes e nos deparamos hoje e cada ano se piora as nossas situações e hoje nós nos deparamos com uma das piores gestões municipais que está tendo dentro de Altamira infelizmente os nossos infelizmente as pessoas que nós escolhemos para nos representar não nos representam todos infelizmente se corromperam todos estão do lado do prefeito não nos representa de jeito nenhum não vai nos visitar não vai ver qual é as nossas necessidades estamos lá todo dia fazendo vídeo reclamando e não aparece um aqueles que nós colocamos lá para representar para dizer de fato como é que vai ser para resolver nossos problemas você não vê um deles dizendo que vai na nossa energia dizendo que vai cobrar do gestor que eles também não podem cobrar do gestor se se comprometeram com ele vão cobrar de que fato eu sei dizer que a nossa situação cada dia piora e de novo vamos pedir para vocês para tentar resolver nossos problemas hoje dentro do meu bairro se vocês for lá um bairro lindo maravilhoso São Joaquim para mim é um dos melhores bairros de Altamira dentro do meu bairro está um lixeiro a céu aberto você não tem coleta de lixo quando tem não é no carro próprio entendeu você não tem iluminação pública você tem as ruas todas esburacadas e para a gente de fato eu vi várias pessoas falando água é vida e o que a gente precisa hoje é vida de qualidade precisamos desse bem tão precioso que é nosso que temos aqui moramos a margem do rio e não temos infelizmente porque nós não temos pessoas que se comprometem Belo Monte está aí foi uma realidade foi concluída mas as demandas ficaram as nossas necessidades as condicionantes nunca foram concluídas de fato foram feitos tudo só para maquiar e eles conseguiam o que conseguiram entendeu então mais uma vez vocês ficaram de fazer uma visita técnica até pés para formar uma comissão representante dos RUCs para estar junto com vocês para de fato mostrar para vocês aonde está todas as nossas problemáticas não vai ser difícil de vocês entender e saber onde está as nossas problemáticas lá que vocês estão vivenciando isso todos os dias para quem é aqui de Altamira então peço isso para vocês e peço para cada um de vocês acompanhe era para ter mais gente aqui vamos de fato cobrar da nossa energia desses mal gestor desses vereadores que daqui a dois anos passa rápido quatro anos gente nós já estamos com dois daqui a dois anos estão tudo na nossa porta pedindo votos de novo pedindo apoio das lideranças para que eles realmente assumam lá de novo vamos de fato dar essa resposta para esse mal gestor e para essa câmara hoje de vereadores que não me representam eu não sei vocês mas não me representa nós estamos aqui e vamos trabalhar para que realmente a gente tenha pessoas que representem cada um de nós muito obrigado gente obrigada eu só queria fazer um comentário obrigada a nossa a nossa equipe de inspeção vai pedir o apoio de vocês sim para que a gente possa sempre estar acompanhada isso aí a gente já tinha informado aqueles que conversaram com a gente para que a gente possa ter algum representante da comunidade acompanhando e até mostrando o caminho para a gente saber chegar nos locais eu vou chamar o senhor Ricardo Oliveira Lima também do bairro São Joaquim isso boa noite a todos os presentes boa noite a todos vocês queria agradecer a oportunidade de vocês estarem nos ouvindo porque a nossa luta sempre foi essa que vocês viessem nos ouvir porque o que a Norte Energia fala é a seguinte questão nós temos intervenção do IBAMA em todas as nossas ações só que o IBAMA não conhece a nossa realidade o IBAMA não visita as comunidades para saber o que nós estamos passando eu moro a menos de 500 metros da caixa de água que abastece o bairro no São Joaquim tem uma criança que tem necessidades especiais e eu simplesmente não tenho água na torneira eu tenho que esperar a madrugada chegar para me aparar a água então isso é muito triste é revoltante porque nós estamos brigando por um direito básico eu acredito que a Norte Energia não queira resolver isso porque ela resolvendo essa questão ela vai ter que passar para outra etapa e ela quer ficar nessa etapa porque ela simplesmente não quer resolver não quer colocar as coisas para andarem então a única alternativa que o povo tem que a população tem são vocês do Ministério Público é a instituição Ministério Público porque nós não temos mais ninguém para lutar pela população por nós e a gente queria muito que vocês se empenhassem como estão fazendo aqui que vocês se dedicassem por nós altamirenses porque nós estamos sofrendo os cinco reassentamentos sofrem com a falta de água a Altamira sofre com a falta de água isso é muito lamentável sabe sem contar os serviços básicos de saneamento básico como a Gracina colocou aqui nós não temos uma creche no bairro São Joaquim o que que a Norte Energia fez ela pegou o Jatobar como modelo e encaminhou para Brasília juntamente com o Ministério Público e não colocou a situação do Casa Nova não colocou a situação do São Joaquim não colocou a situação do Laranjeiras porque em todos esses bairros tem problemática que a Norte Energia deixou para trás então o que nós estamos querendo aqui nós não estamos pedindo nada para a Norte Energia nós estamos lutando por um direito que é nosso porque foi promessas e promessas da Norte Energia eu morava no Baixão do Tufi a minha casa é uma casa muito humilde mas lá não faltava água entendeu a gente poderia pagar energia dava para pagar energia hoje o custo de vida é muito alto de transporte tudo ficou distante muitas famílias perderam o emprego e muitas crianças não estão estudando porque não tem escola próxima de ensino médio não tem creche então isso dificulta muito para a gente sabe como pessoa como que uma instituição chamada Norte Energia que se diz nacional quer ser exemplo se ela não está implementando o básico que é para se fazer tá eu não vou me alongar muito e é isso pessoal valeu muito obrigado vamos dizer assim buscou melhorar essa situação da água o Ricardo também como presidente ele veio nos ajudar também todos eles que veio veio pedindo reivindicação a Norte Energia da problemática da água hoje o nosso bairro está numa situação precária porque a gente morre em cima do morro acho que é o bairro mais prejudicado lá não tem como cavar um poço gente se vocês forem lá é o bairro mais alto de todos os rooks então lá a água é de mal qualidade vocês veem que tem até crianças com infecção intestinal lá né vocês podem ir no portinho fazer uma pesquisa tá lá né e o que eu peço para vocês eu não sei o que aconteceu com a prefeitura e a Norte Energia qual repasse é do carro pipa ou do poço porque vem muito cloro né eles colocam muito cloro eu não sei o que acontece o nosso bairro foi planejado mas eu acho que ao mesmo tempo foi feito a força né porque lá tem um uma encanação que desce todo para baixo de lá quando ela enche ela vem encher aqui em cima não sei o que acontece né Fagner não é isso né então a gente está sendo cobrado iluminação pública taxa de lixo né a gente não tem hoje taxa de lixo iluminação pública até a taxa tem para cobrar todo mês não é isso então a gente está aqui pedindo para vocês dar uma olhada no nosso bairro né a gente tem lá um rapte do Santa Ana para o São Joaquim e ele não funciona porque o desnível lá é muito grande e a gente pede a tapelando para vocês aqui entendeu não só nós todos os rooks né está sofrendo com isso e a gente pede para vocês encaracidamente aqui que nos ajude tá a gente está pedindo aqui a dona Gracinda também desde o começo vem lutando pelo nosso bairro o Fagner o Ricardo aí tem um Cardoso também sempre brigando com a gente aqui e a gente quer a melhoria hoje a gente está aqui tendo a sua oportunidade de pedir para vocês tá vocês veem lá hoje eu posso comprar uma água mineral mas tem gente lá gente que não tem condição de comprar essa água certo uma água que vocês podem no portinho fazer lá buscar lá na ficha de inscrição várias crianças com infecção intestinal por causa da água meu filho foi um né aí o médico troca a água lá porque a água está com muito cloro realmente a gente não tem essa expressão a gente já pediu também às vezes para a Norte Energia e Prefeitura a chave das bombas né hoje o São Joaquim é abastecido por quatro poços e caminhão pipa né a gente não tem um rápido a gente não sabe o que acontece um bairro que foi planejado pela Norte Energia né e está nessa falta de água tão grande a gente morava ali eu morava eu sou morador do Baixão do Tufi lá onde a gente morava a gente era feliz a gente corria da água né lá a gente tinha água abundante era perto de tudo tinha um portinho tinha o cais que era perto tinha um hospital que era perto hoje a gente tem que se mover para um lugar mais longe né a gente não tem uma creche a gente não tem um colégio de ensino médio a gente não tem uma praça a gente foi jogado lá e a Norte Energia e a Prefeitura só empurrando a gente manda ofício todos os dias a diretoria nova do São Joaquim né o secretário Rich de Itali todo dia a gente manda ofício buscando resposta como fazer com a água como fazer com funcionamento básico com os buracos que está na rua né e a gente quer aqui a gente pedir para vocês né agradecer a todos vocês que estão aqui é para benizar vocês que vieram aqui fazer esse esforço para estar junto com a gente se não fosse por vocês a gente não estaria aqui agradecer o Jacques também do Mabe que está dando a maior força para a gente aqui também desde o começo comigo então a gente quer parabenizar vocês que estão aqui e não viram nossas demandas tá bom gente boa noite a todos fiquem com Deus obrigada obrigada obrigado senhor Berg senhor Luiz Antônio Cardoso eu só vou pedir a gentileza de que vocês se atentem com o tempo para que todos possam falar e que a gente também não precisa ficar muito cansado até muito tarde boa noite eu sou Luiz Antônio Cardoso sou o presidente do sindicato dos mototaxistas e também sou morador do bairro São Joaquim a gente tem travado uma batalha por esse problema de água que tem se alastrado pelos RUCs mas agora me direcionando ao Ministério Público que está aqui federal posso afirmar com certeza que esse problema sai da palavra condicionante e já passa a entrar na palavra cidade porque não temos só esses problemas no RUC nos RUCs que foram construídos pela nossa energia também temos o problema da falta de água no bairro Brasília também temos o problema da falta de água no bairro da Colinas e em outros bairros da cidade então eu queria me direcionar ao próprio Ministério Público e alertar que o câncer está tomando conta da cidade inteira já não é mais só o RUC já não é mais uma condicionante já é um SOS um pedido de socorro o povo já não aguenta mais tem a menina que chegou aqui agora que virou piada na internet a Mary Jane tem outros e outros que também fizeram um vídeo reclamando e viraram piada a gente mora ali no bairro São Joaquim a gente já presenciou alguns moradores querendo fechar todo o abastecimento de água para faltar água para o resto do pessoal que fica na parte de baixo que não falta para que eles se revoltem todos e virem um caos total então já saiu do controle eu queria me direcionar a vocês esses dias a gente fez uma reclamação um movimento na frente da da Norte Energia a Norte Energia entregou um documento aqui para o BERG presidente do bairro São Joaquim e nesse documento ela afirmava ter entregado a responsabilidade do saneamento do bairro São Joaquim e dos outros RUCs para a prefeitura agora eu pergunto é prefeitura é Norte Energia quem é o responsável por essa briga no meio do fogo cruzado está ali o meu amigo que está com sete dias que não tem água em casa tendo que fazer necessidades fisiológicas na casa dos outros o pessoal que outrora morava na beira do Garapé que não tinha problema com água mas aí chegou chegou a maravilha que era esperada por todos chegou o desenvolvimento na cidade de Altamira chegou o desenvolvimento aquilo que todo mundo esperava e tirou o pessoal que morava na beira do Garapé levava para cima do morro o pessoal que morava dentro da água hoje sofre por falta de água em cima do morro é uma vergonha eu queria me direcionar ao Ministério Público não vou falar perfeito nem vereador eu quero me direcionar ao Ministério Público porque o caso já está saiu do limite já ultrapassou todos os limites já está acima de tudo então o Ministério Público precisa tratar isso como urgência urgentíssima eu já não sei mais nem que palavra colocar porque os moradores já não aguentam mais já está tendo conflito de morador contra morador no bairro por causa dessa situação esses dias a gente quase teve uma briga o pessoal vou fechar para faltar água para baixo o pessoal de cima não fecha porque senão a gente vai subir aí vai ter briga não pode, entendeu? mas isso só é desespero pelo pessoal que está com sete, oito, quinze três meses esses dias agora eu estava vendo que faltou aula no bairro por falta de água já pensou? vocês já imaginaram vocês o filho de vocês os nossos filhos não podem ir para a escola porque não tem água água entendeu? uma coisa que se faltasse na escola você poderia dizer assim não fica tranquilo cada um vai levar sua garrafinha mas também na casa da criança não tem água para que ele possa levar uma garrafinha para ter a aula não tem então é o bairro é uma crise que nós estamos enfrentando nos RUCs e em toda a cidade de Altamira pode-se bem dizer assim um problema simples que a gente pode observar em um bairro planejado que nem é o Cidade Nova vocês não veem o pessoal do Cidade Nova reclamando por falta de água dificilmente eu acho que esse tempo todinho reclamaram uma vez e você vê no bairro São Joaquim que foi um bairro estruturado um bairro projetado e o sistema de abastecimento da água do bairro São Joaquim é uma gambiarra é uma gambiarra tinha que ter uma ETA uma estação de tratamento de água uma caixa d'água de concreto grande para que pudesse tomar conta do bairro inteiro mas não tem é caixa d'água de eternite gente é uma gambiarra então se a Norte Energia entregou para a prefeitura a prefeitura tem que se responsabilizar e fazer uma ETA porque essa gambiarra que tem aqui nos bairros que a gente vê com caixa d'água isso era feito aqui na obra provisório é uma estação provisória não pode ser provisória tem que ser definitiva tem que ter uma estação de responsabilidade nos bairros então o Ministério Público precisa confirmar isso que entregou não entregou recebeu então tem que fazer é simples o Ministério tem que chegar lá e fazer receberam receberam a prefeitura recebeu então vocês tem que fazer tem que chegar lá e fazer uma estação às vezes a caixa d'água do bairro São Joaquim está pelo meio não chega água em algumas ruas porque é uma gambiarra é uma gambiarra é uma coisa provisória que a Norte Energia fez e entregou e isso não pode ser aceito nem pelos moradores nem pelo Ministério Público que é a nossa voz diante a eles a gente não consegue o contato junto com a Norte Energia mas vocês conseguem pela gente vocês conseguem chegar lá por nós vocês conseguem chegar até o prefeito por nós e é isso que a gente quer pedir aqui para vocês cheguem até eles por nós grite essas crianças que estão sem aula esse pessoal que está sem banhar estão gritando estão pedindo socorro ao Ministério Público Federal nos acuda resolva o problema da água em todos os RUCs e em toda a cidade de Altamira obrigado eu vou só pedir mais uma vez aos senhores para se atentarem ao tempo boa noite a todos eu me chamo Odelita sou liderança do RUC Laranjeiras e como moradora do RUC estou aqui hoje primeiramente quero parabenizar aqui o Ministério Público pela decisão que tomaram de cancelar o show porque nós precisamos primeiramente é de água e sem água água é vida como os outros companheiros citaram aí sem água nós não somos nada né a comida acaba a gente dá um jeito a energia acaba a gente dá um jeito mas a água não tem jeito quando falta água então é muito triste a gente saber que nós moramos numa cidade que é rodeada por água né temos muita água temos aqui o Rio Xingu com muita água e nós sem água nas nossas casas enquanto é o poder público tem milhões para gastar com o show e não tem para tomar providência pela nossa água e quero ressaltar aqui que o nosso sofrimento eu pelo menos moro há seis anos no RUC Laranjeiras não fui realocada nem reassentada mas eu comprei uma casa lá é aquele sonho né de ter a casa própria realizada pois é a minha casa minha vida né como se diz é consegui comprar a minha casa mas ao mesmo instante que me bateu a alegria hoje em dia eu tenho a tristeza porque não temos água a gente amanhece o dia quer fazer as nossas necessidades né lavar uma louça limpar nossa casa fazer nossas atividades cadê a água a gente precisa chega do trabalho a gente precisa fazer nosso almoço como um dia desse eu gravei um vídeo até chorando é porque cadê a água tamanho meio dia eu vendo esse bebê bem aí que eu estava com ele no colo agora a criança chorando com calor e eu querendo dar banho nele não tinha água em casa e como todos sabem a gente que mora nesses reassentamentos nós somos todas famílias carentes nós não temos condição de estar pagando carro-pipas para estar enchendo nossas caixas d'água nós não temos condições de estar comprando galões de água não então por isso eu venho aqui atribuir não só a Norte Energia não ao poder público também porque é responsabilidade do poder público também conosco porque nós pagamos nossos impostos vem chegando a dois anos cobranças de IPTU nas nossas casas e cadê como é que nós vamos pagar IPTU se nós não estamos sendo beneficiados pelo poder público poder público não está cumprindo com suas obrigações então do que que nós vamos pagar IPTU questionando sobre isso fugindo um pouco do assunto mas um dia desse até falei com a doutora Thais a respeito disso que nós não temos nossos endereços atualizados um dia desse mesmo eu fui na Equatorial perguntei por que que o endereço da gente não é atualizado ainda nos talões de energia nós não temos um comprovante de residência atualizado me responderam que enquanto nós não pagarmos IPTU nós não vamos ter e é isso aí muito obrigada muito obrigada vou chamar o senhor Jackson Dias também do Laranjeiras boa noite companheiras e companheiros agradecer a realização da audiência pública agradecer o Ministério Público Federal em nome da doutora Thais toda a equipe aqui de especialista especial a professora Hebe professor Rodolfo que foram meus professores na UEPA no curso de engenharia ambiental pessoal ser bem direto vou começar falando pelo MAB doutora de forma geral que a partir dos estudos de impacto ambiental de Belo Monte e a partir do aprofundamento desses estudos descobriram que o lençol freático de Altamira seria poluído por conta do enchimento do Rio Xingu e diante disso foi conquistada a duras penas o direito de ter saneamento básico dentro das condicionantes e o saneamento básico entrou no plano básico ambiental porque teve a luta dos movimentos sociais mas sobretudo porque a própria Norte Energia identificou que haveria a poluição do lençol freático e portanto não daria mais para a gente escavar os poços e consumir essa água e aqui historicamente praticamente na beira dos rios do Rio Amazonas dos seus afluentes Rio Xingu e tantos outros as pessoas consomem ou a água do rio ou a água a partir dos poços e a partir disso houve aí essa condicionante no entanto no início da execução dessa condicionante não houve acompanhamento do poder público ali em 2012 ainda a gente acompanhou enquanto estudante da universidade então não houve acompanhamento fiscalização da prefeitura e nem da COSAMPA que era o órgão que cuidava do saneamento básico aqui em Altamira ainda e a Norte Energia foi fazendo saneamento de qualquer forma inclusive limitando o plano diretor de 2009 como a área a ser executado o serviço de saneamento básico inclusive mesmo usando o plano diretor de 2009 vários bairros que são históricos como Colinas como Alberto Soares como Bela Vista e o Paixão de Cristo que estava se ocupando naquele período de 2009 não receberam a tratativa da execução de saneamento básico então isso é muito grave além disso a Norte Energia ampliou a rede de abastecimento de água nas ruas e não trocou a rede antiga a rede central de água em Altamira é amianto e todos nós sabemos que hoje em dia é proibido caixa d'água de amianto se é proibido caixa d'água de amianto porque não a tubulação é proibida também então nem isso a Norte Energia quis trocar na cidade então isso é um fator muito grave aqui em Altamira por isso também a partir de que o serviço ficou pronto e começaram os testes do saneamento do abastecimento da água em Altamira quando foram ligar o sistema o sistema estourou em toda a parte principalmente no centro por conta dessa ligação de amianto que é a antiga chegando no presente momento a prefeitura a Norte Energia realizaram um acordo a partir de um termo de compromisso em que a prefeitura se compromete em receber vários serviços inclusive todos de saneamento seja o abastecimento de água coleta de esgoto tratamento de esgoto também e também o aterro sanitário a prefeitura se comprometeu em receber tudo isso em troca a Norte Energia se comprometeu em indenizar as famílias da Lagoa do Independente 1 que também é uma luta histórica no entanto não se atentou a prefeitura doutora em receber os RUCs os 5 reassentamentos urbanos coletivos completamente abastecidos de água hoje o nosso reassentamento aqui os moradores do Laranjeiras estão por aqui hoje o nosso reassentamento é um reassentamento que tem menos caixa d'água apenas duas caixas d'água e o único reassentamento que não tem poço sabe por quê? porque segundo as reuniões nossas com a Norte Energia eles avisavam que não escavaram o poço no Laranjeiras porque havia contaminação por ferro então o que nós queremos solicitar para essa equipe que está aqui que possa fazer análise do subsolo do reassentamento Laranjeiras para de fato verificar se há ou não essa contaminação de todo modo a própria Norte ainda em 2009 até 2011 falava em seus relatórios que todo lençol freático estaria poluído para concluir para nós isso é muito grave porque no reassentamento Laranjeiras mas também em todos os outros RUCs as famílias estão brigando entre si doutora que os técnicos amanhã vão lá em alguns reassentamentos e vão ver que quem mora nas ruas da caixa d'água não tem água porque é a parte mais alta quem é abastecido é quem mora na parte mais baixa e isso está causando conflitos internos na comunidade porque quem mora perto da caixa d'água às vezes sente a necessidade de fechar o registro para que quem está lá embaixo recebendo não receba água e se revolte também que é o que foi dito e isso acontece em todos os reassentamentos urbanos coletivos então para nós essa é uma luta histórica esperamos que seja feita uma boa inspeção um bom documento e que a prefeitura e Norte Energia sejam responsabilizados e uma última informação que me incomodou muito de ontem para hoje é que a prefeitura viu vereadora Thaís mandou para a Câmara Municipal de Altamira o projeto de lei orçamentária que é a LOA que é o orçamento anual do ano que vem mandou para a Câmara votar dentro dessa projeção de orçamento para o ano que vem a prefeitura vai bater um recorde arrecadando quase 700 milhões de reais sabe quanto desse recurso vai para o saneamento básico apenas 1% 7 milhões de reais e aqui nós estamos vendo que o saneamento básico principalmente o abastecimento de água é um dos principais problemas da cidade porque a prefeitura vai destinar apenas 1% queremos que também haja uma recomendação desse tipo dessa equipe que está aqui que haja um orçamento maior para o saneamento básico em Altamira muito obrigado gente obrigado Jackson senhora Mayara da Silva Limeiro boa noite a todos eu sou Mayara eu morava na professora Beliza de Castro que era a rua da Lagoa e aí eu como muitas pessoas realizaram o sonho da casa própria e comprei no bairro Laranjeira mas eu também fui atingida eu sou professora de carreira concursada moro no RUC Laranjeira e também trabalho na escola do RUC Laranjeira então eu preciso de água para morar e para trabalhar também eu como professora eu presencio essa situação que muitos aqui falaram sobre as crianças que não estão indo para a escola porque não tem água na sua casa para tomar banho até para se alimentar também não tem água e muitas vezes o que acontece vocês sabem que lá é próximo do do Igarapé Panelas para as crianças não se prejudicarem mais ainda o que que elas fazem elas descem lá para o Igarapé Panela elas tomam banho e vão para a escola mesma coisa são as pessoas as donas de casa o que que elas fazem elas juntam a roupa juntam a louça suja descem lá para o Igarapé Panela e vai fazer as suas necessidades domésticas só que a gente sabe muito bem que tem pessoas que não tem mais força física para fazer isso né tem idosos né tem doentes então o que acontece a gente quanto liderança do bairro a gente fica muito eu fico muito agoniada com os áudios que a gente recebe pedindo clamor e ajuda porque a gente quanto liderança a gente tem que representar e dar voz aos moradores também né então muitas vezes o que aconteceu eu fiquei um dia desse assim muito consternada de um áudio que eu escutei de uma de uma senhora que ela tinha um pai idoso não tinha água na casa dela mais de 15 dias e o seu pai idoso já estava em meio as suas fezes então gente isso é desumano nós precisamos de água para sobreviver eu preciso de água para morar e para trabalhar eu tenho uma colega aqui também ela sabe a situação que a gente passa lá na escola né a merenda da escola das crianças é precária muitas vezes é só um suquinho e uma bolacha eu cansei de ver funcionário carregando balde de água para fazer merenda para a escola como é que uma escola com 200 crianças vai usar o banheiro sem água muito difícil a nossa situação então eu peço eu quero cumprimentar também os professores da UEPA eu fiz o UEPA também né eu vou voltar para lá se Deus quiser como professora e eu peço encarecidamente que vocês da justiça da procuradoria olhem por nós porque o que acontece às vezes passa de 15 dias sem água lá no Laranjeira a gente vai lá para a Norte Energia fazer manifestação a gente vai lá para a Causalt fazer manifestação às vezes eles mandam o carro pipa da Norte Energia só que o carro pipa ele é paliativo o que quer dizer paliativo vocês sabem que quando o paciente está perto de morrer ele tem um tratamento paliativo só esperando para morrer a gente não quer tratamento paliativo a gente quer que vocês resolvam a nossa situação porque a gente não quer morrer a gente quer viver tá muito obrigada senhora Samara de Barros só lembrando se vocês puderem falar também sobre a questão do esgoto do lixo boa noite eu me chamo Samara antigamente eu morava na invasão dos padres não tinha problema com água de maneira alguma como todo mundo sabe fica praticamente de frente do rio Xingu hoje em dia moro no reassentamento Laranjeira se a gente for falar do belo monstro como a gente vê hoje a gente passaria dias aqui falando só de problemas no qual antes dele chegar aqui a gente esperava muitos benefícios né para a cidade e para a gente também que foi reassentada hoje em dia alguém me pergunta assim é Samara a questão sobre a infraestrutura do bairro né um bairro planejado era para ser uma coisa de primeira linha né com pessoas renomadas né vieram de fora para trabalhar mas será se não foram comprados para fazer aquela sujeira básica lá tampar o buraco para poder cair fora aquela lavagem de dinheiro básica porque foi o que aconteceu o nosso bairro foi compactado as casas começaram a rachar por quê? porque foi mal compactado porque se fosse bem compactado não tinha acontecido isso a questão da água também a gente é o único reassentamento que recebe água da COSALT sim a gente tem a caixa d'água foi a primeira vez foi feito uma remessa não deu certo a caixa d'água desabaram quebraram todas depois com essa problemática colocaram mais duas se eu não me engano lá mas não resolveu porque fica esse liga e desliga para poder mandar para outros bairros aí fica nesse impasse né para mandar para um tem que desligar para outro a água quando vem ela é de péssima qualidade a água vem com tanto cloro que às vezes para a gente entrar dentro do banheiro que é muito abafado ela sufoca ontem mesmo meu olho ardeu na hora que eu entrei que eu abri o chuveiro eu não aguentei sair com meus olhos ardendo de tanto cloro o cabelo da gente duro a gente fica tão duro que parece assim uma coisa de outro mundo mas é só pela péssima qualidade da água a gente que colocou na frente da casa aquelas torneirinhas que vem antes de subir para a caixa que é para a gente poder escapar quando não tem água que não sobe para a caixa mas às vezes vem aquele pouquinho lá a gente escapa quando a gente liga ali a água está só a lama a água só a lama pura imagina quando sobe para a caixa a água só a lama aí ela vai assentar lá na torneira ela vem limpinha só que no entanto se você fizer a vistoria nas caixas de água de lá é a lama pura embaixo só lama a questão dos esgotos eu tenho um problema mesmo com o da minha vizinha lá agora que vai entrar o inverno que a gente vai ter mais problema ainda porque eu não sei o que acontece ele transborda e desce aquele dejeito de fezes e vai direto para a frente da minha casa tem vezes que eu tenho vergonha de receber vizinho porque como passa direto por frente da minha casa o esgoto da vizinha quando estoura a minha casa fica podre faz vergonha chegar lá quando eu saio para a rua que eu chego dentro de casa que eu abro a porta parece que soltaram foi fezes dentro da minha casa porque aquelas casas são abafadas todo mundo sabe é horrível a situação a gente vai atrás da prefeitura a prefeitura joga para a Norte Energia a Norte Energia joga para a prefeitura mas disso a prefeitura já está mandando IPTU para lá que é caríssimo a taxa de iluminação pública que a gente tem um empreendimento praticamente no terreiro da nossa casa e a gente somos um dos municípios que paga a energia mais cara que existe a gente que morava antes nos nossos bairros antes quem já pagou mais de 150 reais no talão de energia antes acredito que ninguém hoje em dia vem talão de 300 400 e você com um docentilador um reassentamento que no entanto a gente podia ter a gente podia pensar assim antes a gente morava ali agora a gente vai para uma casa planejada a gente vai ter nossos benefícios tinha família que morava numa casa quatro, cinco famílias e pensava não a gente vai viver hoje em dia numa não foi só piorar a situação é que nem eu falei se for falar de problemas a gente vai passar dias e não dá tempo infelizmente é isso que a gente tem para falar e que vocês pudessem prestar bem atenção que só vocês podem cobrar pela gente que a gente não tem força para isso mais é isso que eu tenho para falar obrigada a senhora Joselene Gonçalves Miranda boa noite a todos eu não fui reassentada de lugar nenhum daqui de Altamira eu sou de Belém vim para o resguardo da minha neta me apaixonei pelo bairro Laranjeiras e moro há sete anos no Laranjeiras sim ultimamente vim de minha casa pretendo comprar uma lá se melhorar né e há sete anos eu peno com água mas como a colega disse eu tenho a caixinha a torneira embaixo enche a minha caixa só é eu e meu esposo em casa então eu não tenho tanto problema de água mas eu já passei três dias carregando água tenho problema de bucite não posso estar carregando água e eu não tenho problema só no Laranjeira eu trabalho no camelódromo eu fechei o meu boxe três dias sem vender minha comida porque não tinha água no camelódromo então não é só nos rooks é na cidade inteira nós se queixamos para a prefeitura e eles vieram adaptar uma caixa lá embaixo e botaram uma bomba sapo então enche a caixa de baixo e enche a de cima para a gente trabalhar então eu tenho problema duplo é na minha casa e no meu trabalho não é só eu como os boxe no camelódromo é um do lado do outro e a gente trabalha com comida a gente lava louça toda hora deu eu tenho entregas mas eu vendo lá também então o problema está na cidade toda não é só nos rooks eu moro na rua de frente para a caixa é o pior local porque quando eu escuto escorrer na cada vizinha eu corro 5 horas da manhã ou 8 horas da noite e apara um pouquinho de água e ela espirra porque aí ela desce todinha a água entendeu e aí fica aquela briga no nosso grupo porque o vizinho de baixo tem mas nós lá de cima da frente da caixa da água não tem água entendeu então o meu filho mora na última rua com 7 crianças ali ele pena porque ele também fica 5 horas 8 horas da noite cansou dos meus netos estuda no colégio cansou dos meus netos não irem para aula porque não tinha só no colégio que a professora falou são 3 crianças minhas meus netos não foram eu nunca fui lavar louça no garapé porque eu não tenho condições eu moro na rua de cima para me descer para o garapé não eu já passei dois dias com louça suja na minha pia entendeu como já passei aqui no camelódomo então eu tenho dois problemas aqui em Altamira é na minha casa e é onde eu trabalho entendeu e futuramente pretendo comprar uma casa aqui em Altamira porque eu amei Altamira mas se futuramente não resolver isso eu volto para a minha família em Belém porque eu nunca passei uma necessidade de água tão grande como eu passo aqui em Altamira então que vocês ajudem a gente não quero voltar para Belém viu boa noite obrigada obrigada senhora Maria Helda de Andrade boa noite a todos então companheirada aqui estamos nós para falar do rua Clarangeira que é que todo mundo já falou muitas coisas aqui primeiramente da água mesmo que é uma falta muito grande a gente não tem uma água que preste na verdade a gente tem praticamente lá é um lodo porque você bota no copo hoje se você deixar para amanhã amanhã está só lodo então é é muito triste porque algumas pessoas tem condições de comprar água para beber muitos não tem condições então tem que tem que continuar bebendo aquela água nojenta água suja na verdade que acho que vem do rio não sei de onde vem aquela água só sei que é uma água muito suja então é isso falar da água e também falar da energia que a gente vive a gente tem energia aqui na nossa cidade mesmo mas é uma energia acho que é uma das energias mais caras que pode ter é a nossa daqui da cidade de Altameira então acho um absurdo preço da energia então é isso falando da água e da energia e pedimos que vocês façam alguma coisa por nós aqui na cidade e boa noite agradeço a todos obrigada senhora Maria Helda eu vou chamar então agora moradores de outros bairros mais antigos e que não foram bairros projetados começando pelo bairro independente 2 senhora Maria de Jesus Nascimento Lopes boa noite eu me chamo Maria de Jesus de Nascimento e eu estou aqui para reclamar do esgoto da nossa rua eu represento o bairro independente 2 e a rede de esgoto a Norte Energia começou e não terminou porque ela não terminou porque ela tinha que tirar as pessoas das casas para poder terminar porque nós fomos afetadas as nossas casas racharam e elas não quis tirar nós das nossas casas para poder terminar o esgoto da rua então o esgoto não foi terminado a rua está lá uma porcaria é lama é sujeira quando é no verão só poeira e nós estamos sofrendo com isso 3 anos lutando pelos nossos direitos gente a gente não está querendo nada de ninguém nós estamos querendo nossos direitos porque nós estamos direitos porque se a Norte Energia foi fazer um trabalho e esse trabalho não deu certo a responsabilidade é dela ela que tem que fazer o que devia ser feito tirar a família e terminar o trabalho dela mas nem isso ela fez e não deu nenhuma resposta para a gente porque marcou a gente já foi na defensoria pública já foram lá no fórum aí ela marcou a audiência com outras pessoas lá da rua e quando chega hoje mesmo tinha uma audiência com meu vizinho ela simplesmente entregou um papel para ele a pessoa que estava representando ela dizendo que não tinha nenhuma proposta para ele falou com ele e muitas vezes quando ela atende lá no fórum ela atende assim a gente está numa sala o representante da Norte Energia está na outra mas tem que ser online depois ele abre a porta e entrega um papel para a gente gente que coisa horrível é uma coisa dessa que a gente está passando porque a pessoa não vem não fala cara a cara com a gente só uma parede que divide então eu estou aqui para falar sobre isso porque a gente queria que vocês pudessem ajudar a gente nessa situação eu mesmo minha casa minha casa está toda rachada a cerâmica da parede da minha casa caiu todas está tudo lá tudo espalhado porque foram na minha casa e disseram que eu não podia fazer nada na casa enquanto não resolvesse mas pelo jeito ela não está com vontade de resolver o nosso problema e aí só está empurrando com a barriga para frente vai empurrando e a gente que vai sofrendo na lama na poeira e a casa cada vez mais rachando e minha casa é de alto risco porque ela é uma casa que na frente ela é normal mas ela tem um turão por baixo de 13 metros e a Norte Anestia abriu 5 metros na frente da minha casa quando ela foi fazer o esgoto que ela não terminou e aí ela teve que parar por causa disso porque ela não conseguiu terminar o serviço porque ela sabia que as casas iam cair é tanto que agora não pode passar um carro grande na rua porque se passa as casas balanças as cerâmicas começam a cair gente é uma coisa que a gente fica assim abermada como é que uma uma empresa tão grande como a Norte Energia não se importa com o que acontece com a população de Altamira com os povos mais humildes mais pobres porque os mais afetados são nós são os mais pobres porque os ricos é fácil de resolver os problemas deles com a Norte Energia mas os pobres são mais afetados então eu estou aqui para pedir para vocês que pelo amor de Deus vocês nos ajudem vão lá na rua Nicolau Martins no Independente 2 fica pertinho lá do fórum dá de ver a rua dá de ver as casas dá de ver a situação como é que está de cada um de nós que moramos lá então obrigado por você estar aqui ter dado essa oportunidade para a gente poder falar do que está acontecendo com nós posso perguntar uma coisa a senhora a sua água a senhora consome da onde? do meu poço porque eu não fechei o poço eu fechei só as as poças que eles pediram para a gente fechar a poça e aliás a ligação que eles fizeram da poça da minha casa para a rua eles puxaram por cima que tem vez que meu esposo precisa estar subindo para poder arrumar porque senão cai tudo que a gente faz dentro de casa e a água e a água de lá é de poço eu não fechei meu poço porque eu sabia que não ia dar certo esse negócio de água e a senhora bebe essa água do poço? não a minha água do poço é anestesiano e é uma água boa a senhora consome essa água consome pois é tá bom tá gente obrigada eu que agradeço senhora senhora Luísa Nunes também do bairro Independente 2 pessoal eu vou pedir só que quem não estiver falando por favor não conversar aqui porque as vezes a gente não consegue ouvir direito vou tentar boa noite obrigada gente por vocês nos ouvir a minha demanda não é muito a questão da água mas é a questão do esgoto porque a nossa água como eu sou Independente 2 também do lado da casa de G a nossa demanda mais é a questão da nossa casa do serviço feito em questão do esgoto que acabou com as nossas casas nossas casas desde o início nas obras na nossa rua foi em 2018 então está fazendo 4 anos agora em novembro nesse mês nós estamos de parabéns com as nossas casas caindo nas nossas cabeças a minha casa para a senhora ter noção tem 68 rachaduras e muitas delas são gravíssimas que cabem mais de dois dedos assim com muito risco de desesalamento a minha casa também como a de G falou é alta é construída assim uma base de 3 metros de altura e na época como começou a rachar a gente embargou a obra deles na rua não permitimos que eles cedessem como concluir não permitimos que eles concluíssem porque a nossa casa no início da entrada da rua iria desabar só que a questão lá foi tão grave que além do pedaço do perímetro que eles não chegaram com a obra as casas foram também se rachando tanto que na época eles reconheceram entre aspas que vieram fizeram todo o levantamento das nossas casas que iriam nos indenizar mas isso já faz quatro anos e a gente procura eles vamos na nossa energia durante esses quatro anos até antes recebiam a gente agora simplesmente nos ignoram a questão do esgoto na minha rua o saneamento que no caso eles estavam a serviço disso e não concluíram mas até onde eles concluíram a minha casa virou uma privada porque o esgoto de duas vizinhas antes da minha casa passa no meio da rua nós vivemos no meio do cocô com licença da palavra mas é assim que a gente está vivendo o esgoto é estourado cada vez a cada 15 dias o esgoto estoura e a mulher a dona na casa ela fica se humilhando pro carro pipa que passa na rua todo santo dia vir secar eles tem capacidade de passar oito dias pra lá e pra cá em cima daquela porcaria e não atende a vizinha e nós estamos quando dá dois dias de sol quente a minha casa virou uma privada é maravilhoso morar na rua Nicolau Martins depois desse serviço na Norte nesse dia a água nossa não temos problema graças a Deus porque eu não aceitei não vou aceitar fechar o nosso poço agora a fossa a gente fechou porque sonhava que o esgoto iria funcionar mas não foi o caso não funciona aí a nossa água é boa graças a Deus porque é o nosso poço de 30 anos aí eu moro nessa casa tem 32 anos entendeu e nunca tivemos esse tipo de problema uma outra coisa séria também que a gente denuncia é a questão da água da encanação temos a encanação mas não tem água a senhora já fez análise não não fizemos análise inclusive seria seria até bom por causa do esgoto que agora tem a encanação que está estourado de vez em quando vaza pode estar até contaminando nossos poços sim porque as rachaduras a gente percebe não só nas nossas casas como no meio da rua a olho nu a gente vê as rachaduras a gente vê a terra cedendo porque as nossas casas além de ser feita alta eles cavucaram com as máquinas muito pesadas na porta da nossa casa 9 metros na minha porta eles começaram no início da rua 10 metros de profundidade quando eles chegam à frente da minha casa foi basicamente de 8 a 9 metros para eles para os rapazes conseguir colocar a encanação da água lá embaixo eles colocavam uma pipa de lá e uma pipa de cá para sugar a água do leito do rio para os homens trabalharem lá embaixo devido a isso as nossas casas estão caindo e a Norte Energia antes da pandemia nos recebia e diz que iria resolver foram lá fizeram todo aquele levantamento que eles realmente fazem de quantas paredes construídas de quantos tanques de quantos não sei o que e que iria resolver e isso até hoje não resolveu e como na época a gente vivia procurando e tínhamos conhecidos que trabalhavam no alto escalão da Norte Energia veio de Brasília sim em 2019 veio de Brasília uma ordem pedindo que fosse solucionado o problema da Norte Energia com uma demanda de quitação de indenização e que nós nunca recebemos naquele papel segundo esse rapaz que era funcionário o nosso caso ia ser resolvido naquele mês 2019 e até hoje nada tudo que eu ouvi aqui tocou na alma essa questão de água eu não passo por essa questão essa questão de esgoto como o pessoal falou o lixo na nossa rua também é horrível não passa mas devido a essa demanda de não poder passar para arrupir para o carro pesado na nossa rua por isso não temos a coleta a gente caminha a rua todinha e vai colocar lá na porta de um vizinho que reclama que a gente não deveria fazer aqui mas vai fazer o que? fazer igual o outro povo falou deixar jogado? aí a gente anda a rua todinha com lixo e vai colocar lá no finalzinho a questão da água que o povo estava reclamando está horrível não é no meu caso mas eu tenho parentes que moram em todos esses rucos que foi citado aqui inclusive o Laranjeira meu filho mora lá ele passa a semana sem água essa demanda é obrigada por vocês virem nos ouvir mas nos ajudem obrigada senhora senhora por favor dona dona Luzia só só tire umas dúvidas tá a senhora é a segunda a comentar que lá no bairro do Jardim Dependente 2 que continua usando o seu poço isso o seu poço ele é aquele poço aberto chamado de poço Amazonas é aberto lá embaixo tem três manilhas é aquele poço bem antigo mesmo é esse aberto mesmo aí eles solicitaram que a senhora isolasse a fossa é a fossa como era lá no final do quintal eu isolei como iria funcionar o esgoto esgoto esse gente que eu mesma apaguei o pedreiro mas a senhora não tá interligada então na na rede de esgoto tô tô a minha casa tá porque eu mesmo fiz porque segundo eles não dava de fazer porque a minha casa tinha uma laje aí era muito trabalho ia ter muito gasto pra eles fazerem então eu paguei o pedreiro pra quebrar e fazer a encanação dos meus o banheiro pra acoplar nessa porcaria dessa esgoto que eles estavam colocando na rua mas o poço não uma última dúvida a sua antiga fossa a senhora tem noção mais ou menos de que distância ela ficava do seu poço uns 15 metros no fundo do quintal lá é 25 uns 15 metros do meu poço e assim a fossa fica na altura de 7 metros de profundidade e o meu poço 7 metros de altura por isso que a minha casa a parte dela é laje batida 3 metros de altura certo eu acho que não tem assim porque teria que subir contra a mão seria de contramão a contaminação vindo da fossa pro meu poço mas vai ser muito legal vocês irem lá fazer o análise será muito bem vindo gostaria muito de receber vocês lá pra ver a questão da nossa casa socorro tá ok obrigado muito bem bom eu vou chamar agora outro bairro estou escolhendo aqui no aleatório acho que já que a gente estava falando do bairro da cidade vou pegar um bairro aqui de dentro do bairro Brasília a senhora Joana da Assunção e Silva aí seria importante vocês explicarem sobre o bairro de vocês porque não é mais o reassentamento a gente não está mais falando de bairros projetados boa tarde a todos boa noite eu me chamo Joana sou moradora do bairro de Brasília há 33 anos quando eu fui morar lá era casinha de madeira meu poço é na frente na beira do esgoto mesmo e a fossa era no fundo minha casa é 4 de frente por 20 de fundo nós não temos água não a água lá é como a colega falou aí é cheia de barro mas eu fui lá como boa nordestina que sou fui lá abri meu poço botei minha bomba dentro e a água está solucionada lá em casa a roupa fica amarela mas não tem nada não não está fedendo suor está maravilhoso para usar é é muito difícil né essa questão da água no nosso município no bairro de Brasília não é diferente eu tenho um esgoto acima da minha casa e um depois da minha casa é é o cheiro de fossa é terrível né o de cima transborda passa na rua na lateral de frente a minha casa eu estou desse lado eu estou desse lado o esgoto passa lá é uma caatinga enorme e depois da minha casa tem um bueiro também tanto na esquina como no outro lá é depósito né o pessoal joga cachorro é fedor de fossa e eu estou ali no meio tentando sobreviver porque o que eu tenho para morar é lá outra questão que eu queria pedir também para o Ministério Público Federal aproveitando essa oportunidade essa oportunidade da audiência pública é que desse uma olhada para a gente na questão da saúde eu sou cardíaca eu estou assim muito charmosa né as coisas ruins gosto de seguir gente bom então eu tenho problema de edema com insuficiência venosa eu tenho problema de coração esse cansaço é devido a má circulação e o que acontece é doutora é que a gente não consegue marcar regularmente é o nosso retorno ao médico né então eu perco direto o retorno com o meu cardiologista porque eu não consigo quando eu chego com o exame eu estou aguardando um retorno com a cardiologista está com um ano e três meses eu preciso passar com o doutor por causa da fibromialgia eu tomo remédio é nove comprimidos por dia para poder andar porque eu também não me entrego enquanto eu não ficar travada mas é nove comprimidos para dor eu consegui uma consulta particular que me pagaram e quando eu cheguei na central de circulação eu fui humilhada lá a moça disse para mim que se eu tinha dinheiro para pagar uma consulta eu tinha dinheiro para fazer o exame eu disse para ela mas foi eu que ganhei não fui eu que paguei ela disse para a senhora volte e vá lá no postinho e pegue o encaminhamento do doutor lá do postinho para poder dar entrada aqui eu fiz todo esse processo estou aguardando um ano e três meses para poder passar nesse médico eu queria pedir para vocês porque se vocês não olhar por nós nessa questão da saúde nós não vamos ter boca para beber a água não se vocês não olhar por nós nessa questão da saúde nós não vamos ter perna para andar na rua com asfalto bonito não está muito difícil doutora eu sou bem tratada no postinho da Brasília onde eu me consulto eu sou bem tratada lá quando eu chego as meninas não tem dificuldade para mim passar com nenhum médico lá mas não adianta eu ser atendida na saúde básica se eu não consigo o remédio se eu não consigo a receita para poder pegar o remédio controlado se eu não consigo no doutor eu tenho que estar pedindo para vereador eu tenho que estar pedindo para terceiro e eu acredito que essa situação como nós já vimos ali pessoas morrer na central de regulação né mães e para a televisão se você vai para a televisão e bota sua cara lá você é marcada que quando você chega lá eles dizem assim você não estava na televisão reclamando porque quando você vai com advogado com autoridade você tem até tapete vermelho para passar mas quando você vai na minha situação você fica naquela cadeira lá com fome sem um banheiro sem nenhum cuidado sem nada então eu queria pedir a audiência era para falar do saneamento básico mas eu queria pedir para a senhora olhar pela gente lá na questão dessa saúde né eu fui agora para a Teresina pelas custas dos outros para chegar lá ouvir que meu caso eu preciso tomar remédio controlado para o resto da minha vida então eu não tenho dinheiro agora eu estou pagando porque eu fui né alguns custos foi por minha conta mas aqui tem o tratamento aqui eu posso ter uma qualidade de vida boa não só eu mas muitas famílias aqui tem aqui tem o médico aqui tem o exame aqui tem profissionais da saúde excelentes né então profissionais da saúde que são médicos da maior faculdade do norte aqui que é a UFPA então aqui tem né então eu queria pedir agradecidamente agradeço a senhora por ouvir minha minha reivindicação que está um pouco distorcida dessa questão da pauta do saneamento muito obrigada doutora ok obrigada eu vou chamar então os moradores do bairro Paixão de Cristo e vou pedir mais uma vez aos senhores que sejam objetivos no nosso tempo senhora Rosana Tomás de Abreu boa noite a todos a primeira reclamação que eu vou fazer é sobre o meu bairro porque nós moramos na Paixão de Cristo encostado do Jatobá aí foram para Jatobá foram lá para o Água Azul já pularam para o Laranjeira e sempre é assim não é a primeira vez que o nosso bairro sempre fica para trás então que não falei para o rapaz nós já fiquemos para trás faz muitas horas então eu quero que vocês que não é só a primeira vez não é a segunda nem a terceira que o nosso bairro é esquecido Paixão de Cristo nós moramos lá tem 13 anos entendeu lá nós não temos nada nada você sabe que é nada porque primeiro lugar fizeram esgoto numa parte da cidade tem uma água também que é numa caixa que é numa parte do bairro a outra parte não existe Paixão de Cristo está repartido entendeu e é só um bairro mas é repartido em dois entendeu aí está lá porque nós não temos o lixo é uma bagaceira a água é uma bagaceira o esgoto é uma bagaceira tudo é bagaceira entendeu lá nós não temos um postinho de saúde lá nós não temos nada entendeu o nosso bairro é totalmente e esquecido é um bairro isolado e ele tem 13 anos que nós existimos nele lá entendeu eu espero que vocês façam por onde a gente ser reconhecido porque quando foi feito toda uma reunião com o prefeito ele nos garantiu teve uma contemplação dos bairros para funcionar Paixão de Cristo ganhou em primeiro lugar para ser feito até hoje esqueceram que a gente existe sempre deixou nós para trás entendeu tem lugar aí que muito depois foi feito e já está todo no asfalto tudo organizadinho enquanto Paixão de Cristo está abandonado nós estamos abandonados entendeu muito obrigado senhora por favor a senhora Rosana como que é a coleta de lixo como nos outros bairros uma melna daquela bicha passando uma caçamba passando os caras correndo atrás e o outro lá em cima jogando lixo é assim e água já sabe como é que é porque eu não vou ficar repetindo que as pessoas todas já falaram a sua água eu não sei a sua água a senhora pega do poço carro pipa isso quando eles resolvem passar duas vezes por semana quando não uma vez por semana e se o carro pipa não passa fica todo mundo sem água senhora valdenora pereira de souza ela que falou desculpem senhora nilda também da paixão de cristo pedindo socorro para vocês eu sou a nilda presidente do bairro paixão de cristo que pede por água não é a primeira vez já faz 13 anos que a gente mora no bairro isso não aliás é a primeira vez que eu venho sem meu cartaz que eu não saio sem meu cartaz entendeu que eu venho do trabalho para cá e eu não saio sem meu cartaz eu estava sentindo falta dos cartaz porque a minha vida entendeu durante que eu moro 13 anos no bairro paixão de cristo nunca pedi uma agulha para ninguém mas durante 13 anos eu peço saio da minha casa para pedir saio da minha casa passo horas e horas e horas na prefeitura pedindo para alguém me atender e ninguém me atende porque por água os moradores quando chegam lá em casa é 24 horas no grupo nilda cadê água cadê água por isso que eu estou de joelho aqui nilda paixão de cristo pede por água gente como alta mira está abandonado também por causa de água não é verdade então é isso gente no bairro paixão de cristo doutora falta tudo tudo e mais um pouco sabe aquela rua deserta que você não vê ninguém é nosso bairro começando pela entrada do bairro que vem pelo mutirão e sobe para o bairro paixão de cristo lá nós não temos iluminação pública eles falaram porque não tem morador ali naquela subida quando chega no bairro paixão de cristo você vê uma vala que lá não tem também ruas ruas não temos o coletivo não anda mais no bairro porque não tem não tem ruas tem uma rua que se chama dão evely né que é a rua 3 que a gente chama o asfalto já foi embora que foi a Norte Energia que fez já foi embora junto com eles porque a Norte Energia fez um trabalho dentro do bairro paixão de cristo que foi uma porcaria eles falaram que ia entregar água pra nós não entregaram até hoje a gente não temos água da Norte Energia entendeu 2019 a gente demos entrada é associação de moradores do bairro paixão de cristo deu entrada como eu falei pra senhora no começo na DPU a gente demos entrada sou a Nilda tá e lá no ministério entendeu federal a gente demos entrada e não temos retorno a gente nunca teve retorno entendeu então eu peço pra vocês e dou os parabéns pra vocês de estar aqui escutando a gente entendeu era pra ter bastante gente mas não tem nada não a gente fala por eles sabe por quê porque na minha casa falta água no bairro paixão de cristo falta água todos os bairros de altamira falta água todo mundo pede gente essa semana mesmo todo mundo no mutirão tava sem água hospital do mutirão minha gente sem água é abastecido pelo carro pipa porque a bomba queimou não tem uma de reserva então a nossa salvação eu acho que de todo mundo aqui é vocês viu doutora é vocês que nós estamos pedindo socorro não é prefeitura não é nossa energia é vocês que vão socorrer a gente e eu tenho certeza a esperança é a última que morre então sim a esperança tá em vocês entendeu e eu espero vocês é num bairro paixão de cristo pra fazer uma vesturia porque logo no começo a nossa energia olha o que ela fez olha só você né olha só o que eles fizeram eu acho que vocês estão cientes disso eles colocaram né é uma garrafa pet entendeu nos canos mas essa água nunca chegou nas nossas torneiras eu sei o local eu tenho fotos tá tenho vídeo também e saco saco plástico tá entendendo como é que é e a altura dessa água aqui é abaixo do joelho então não tem condição nós não temos nós não tem rua nós não temos ruas no bairro paixão de cristo é só buraco nosso nosso bairro foi contemplado né com melhoria o senhor prefeito deu a palavra dele entendeu porque vocês estão aqui pra falar do esgoto da água sim mas o pobre mas já é mais grave entendeu que é a cidade toda né nós não temos coletivo nós não temos iluminação pública entendeu porque no começo do bairro já a gente já vê é uma escuridão quando a gente vem do colégio que eu tô terminando também meu estudo também agora que eu estudo no Jatobá à noite lá é só uma escuridão pra entrar no nosso bairro é um perigo é assalto por cima de assalto a gente não pode ir com o celular né pra gente estudar porque a gente tem medo de ser roubado entendeu então a gente depende de vocês sobre a água o esgoto esse dia mesmo na casa da minha vizinha o esgoto saiu entendeu transbordou lá na casa dela e a metade do bairro não tem esgoto não tem água tem um posto na rua 6 do mutirão do paixão de Cristo da rua 6 e esse é abastecido uma ou duas ruas pelas vangueiras eu queria que vocês fossem lá e olhassem pelos olhos de vocês que a gente tá falando a verdade a gente precisa de socorro a gente precisa de água e a gente depende de vocês tá bom muito obrigado meu nome é Nilda do paixão de Cristo nunca desiste né Jackson o Jackson sempre na frente entendeu sempre ajudou a gente um homem guerreiro que tá com a população de Altamira e com certeza Jackson a gente com esse pessoal aqui que tá aqui nessa mesa a gente vai conseguir com fé em Deus a gente vai ter água na nossa torneira e vamos mostrar que vocês mandam mais de que na prefeitura que é o dever deles de dar entendeu uma vida melhor pra nós mas isso aí nada feito tá bom obrigada obrigada senhora obrigada outro morador do paixão de Cristo o senhor Raimundo Nonato Sanches ó ok senhora Ivana Pereira dos Santos eu vou chamar ah senhora sim agora eu tô começando a ficar um pouquinho mais depressa porque eu gostaria que a gente não se estendesse além das oito e pouco boa noite a todos eu sou a moradora do paixão de Cristo eu tô aqui mais as minhas colegas pra representar o bairro porque também lá é sobre água também que a gente não tem também o esgoto que eles fizeram na minha rua tem um esgoto mas agora tá transbordando pras casas tem uma senhora lá que ela mora sozinha esses dias ela passou a perreada porque o banheiro dela fica dentro do quarto e tava uma podridão o quarto dela a área dela lá eles fizeram uma saída da água pra ir pro esgoto o esgoto tava voltando pra casa dela tivemos que chamar um carro pra ir lá é fazer puxar né esvaziar o esgoto porque é uma cebozeira é uma carniça que fica dentro da casa da gente na porta da minha casa ninguém consegue ficar porque o fedor é horrível lá e também nós não temos água nós não temos colégio nós não temos um postinho lá é um sacrifício a gente não pode sair à noite também por causa que é escuro na entrada do bairro lá e outra a gente precisa de água a gente precisa viver eu tenho um poço mas meu poço é 16 metros de fundura então a água é pouca pra abastecer uma caixa eu comprei foi mil metros de mangueira que lá tem uma caixa que ainda socorre a gente só que é a questão a gente vai lá colocar a mangueira aí outro precisa ele vai lá corta a mangueira da gente e rouba água pra eles porque eles precisam então lá eu divido água da minha mangueira eu comprei uma caixa eu coloco no chão pra mim lavar roupa pra mim lavar a área lá limpar a minha casa e os vizinhos que precisam eu socorro eles porque eles precisam também que são mãe de família também tem criança eu uso mas eu faço o dia todo fora eu só chego em casa a noite então tem vezes que eu me estresso que as vezes eles usam demais e eu fico sem água mas como eu tenho meu poço eu vou ligo a bomba 6 horas da manhã quando eu levanto e 8 horas da noite quando eu chego em casa então eu estou pedindo nem só no meu bairro pra todos que estão aqui que vocês ajudem a gente que põe se o prefeito na hora das campanhas das políticas ele sabe lá pegar na mão da gente abraçar as crianças tudo gripado catarrento eles vão lá abraçam beijam menino velho surdo de lama menino velho cheio de cocô eles vão lá e abraçam todo mundo eles abraçam mas na hora que eles ganham eles esquecem da gente tem vereador que fala eu sou pai desse bairro mas na hora que eles ganham eles esquecem dos filhos então nós pedimos socorro pra vocês que vocês tem poder se o prefeito não quer trabalhar vocês tem poder de tirar ele da prefeitura e coloque quem queira trabalhar muito obrigada obrigada senhora muito obrigada eu vou seguindo agora pra gente passar pras últimas falas mas ainda tem alguns inscritos o senhor é do senhor joni carvalho do bairro falando sobre o bairro premen e aí eu vou pedir que seja que o senhor fale com objetividade sobre a nossa pauta na verdade perante todas essas situações né fico até envergonhado viu mas me conhece sou ex-morador lá do bairro independente 2 do lado da lagoa fui indenizado lá uma das coisas é que a nossa energia nunca apagou os terrenos de lá né nós estamos na briga até hoje lá destruiu a casa tudo lá mas nunca apagou o terreno é uma das questões não sei se cabe aqui comprei uma casa ali de 4 metros por 15 do lado do palhaço hotel aí a nossa energia foi lá colocou tirou a fossa né e agora a casa é uma fossa né a casa lá se entrar dentro da casa você vê que é um fedor e a gente não sabe como resolver o problema a água ainda é aquele poção aquele poção que é um metro assim um metro por um metro linear ainda funciona aquele poção do lado do palhaço hotel quem conhece bem que indo direto aqui é do lado lá nós não temos água e dentro de casa é a fossa porque pelo menos quando tinha fossa lá atrás ninguém sentia aquele fedor lá do banheiro então é só sobre isso gente não é só os bairros distantes o centro da cidade é bem aqui logo né não tem água e a fossa lá tá super complicada e lá onde foi indenizado até hoje a Norte Energia não acertou com a gente obrigado é só Johnny essa nesse bairro a água a sua casa recebe água da rede de saneamento não é do poço mesmo aquele poção ah tá eu só tinha falado tem 30 anos atrás o poço foi cavado e essa água o senhor não consome né consome bebe faz tudo não tem outra alternativa como não tem outra água é essa mesmo ok eu vou chamar do bairro Santa Benedita a senhora Edna Maria Bertoldo Gomes Gabriela eu não consegui ler o sobrenome Macieira tá aí do Santa Benedita não prefiro ficar de frente para a doutora boa noite a todos sou Gabriela Macieira sou moradora do residencial Santa Benedita e o nosso bairro ele tem inúmeros de problemas e problemas estes que o bairro foi entregue com eles né é o residencial do Minha Casa Minha Vida que foi entregue em 2010 2009 2010 se eu não me engano e nós temos problemas de mobilidade né nós não temos calçadas com acessibilidade e a falta de água é recorrente e desde que eu fui morar no bairro nós temos esse problema de falta de água e o Santa Benedita ele tem quase mil famílias né e dessas quase mil famílias nós temos mais de 30 famílias com pessoas com deficiência que moram e sofrem com a falta de água nós já passamos no ano de 2017 foi 2017 nós ficamos dois meses sem água padecendo mesmo e na época nós não tínhamos condições eu e a minha família de mandar fazer um poço hoje a minha casa já tem um poço nós não utilizamos mais a água que vem da rua mas na época nós ficamos dois meses sem água e assim no verão verão de Altamira que nós sofremos bastante nesse ano foi um ano bem sofrido e eu sempre gosto de dizer que o bairro ele foi entregue com estes problemas e até hoje os problemas permanecem é inviável passar pelas calçadas eu moro bem na entrada do bairro então não preciso ir sempre na rotatória por exemplo quem conhece a estrutura do bairro sabe do que eu estou falando mas quando eu preciso ir até a escola a escolinha que fica lá no bairro até o posto de saúde a gente não tem como usar as calçadas as calçadas nunca tiveram os pisos táteis nós não temos essa acessibilidade no bairro Santa Benedita mas a falta de água sim ela é desde que o bairro foi entregue e as pessoas sofrem com isso eu tenho uma amiga que é cadeirante que ela passa o dia todinho sozinha o marido dela trabalha aqui para o centro e ela não tem quem a ajude a pegar água ela não tem quem vá na porta quando o carro pipa passa então assim são problemas que atingem as pessoas com deficiência diretamente e algo que impacta diretamente na vida na qualidade de vida dessas pessoas e eu venho como moradora do Santa Benedita que sofre com isso há anos desde que o bairro foi entregue e nós gostaríamos sim de um posicionamento tanto do Ministério Público como da Norte em relação a isso para que a gente pudesse dar uma resposta para essas pessoas e eu como moradora também apesar de não usar mais a água que vem da rua e a gente quer sim que essas pessoas tenham acesso a água a gente quer ter calçadas acessíveis nós queremos ter um bairro que nós possamos ter o nosso direito de ir e vir garantidos obrigado pela oportunidade obrigada Gabriela passando para os últimos aqui da Bela Vista Maria Raimunda então pessoal boa noite boa noite à mesa ao Ministério Público e ela também e eu me chamo Raimunda Lima assim que eu gosto de ser chamada Raimunda Lima e sou ribeirinha nasci à beira do rio me criei à beira de um rio mas infelizmente o tal desenvolvimento vai empurrando a gente e a gente chega hoje eu moro na periferia moro no bairro Bela Vista e nós também do bairro Bela Vista não somos diferentes dos oito bairros aqui de Altamira há mais ou menos uns três a quatro meses a gente também sofria dessa mesma situação eu vivi igual um zumbi porque eu tinha que ficar até madrugada coletando água para amanhecer de água na minha casa porque eu tenho muitas plantas e a gente precisa de água né então eu ficava madrugada enchendo a minha caixa d'água as minhas vasilhas para amanhecer o dia com água e eu pensava que eu estava sozinha mas quando eu vi essa pequena com esse cartaz eu digo eu já não estou mais sozinha já tenho uma outra companheira né eu moro na rua na Travessa Seringueira tinha muito vazamento de água no meu bairro muito vazamento mas com o tempo a gente a nossa rua não tinha asfalto foi feito um um asfalto na época da da ex-prefeita Odileida Sampaio e nunca mais então assim a gente brigava muito né para que a nossa rua fosse arrumada porque a gente queria ter uma rua bonitinha mas a gente não queria essa rua porque a gente não quer só o saneamento a gente não quer só a água mas a gente quer que as políticas públicas cheguem no nosso bairro porque lá quando a gente falava assim ah eu moro em Bela Vista aquele bairro é muito perigoso até parece que era só o bairro Bela Vista que era muito perigoso e a gente sabe que com Belo Monte já tinha antes a violência mas com Belo Monte isso né e eu posso dizer que sofri isso na pele porque eu perdi um filho e mas eu quero falar aqui do saneamento básico na minha casa não tem esgotamento sanitário eu tenho uma fossa porque do lado que eu moro eles não fizeram esgotamento sanitário eles só fizeram do lado do lado da rua e e assim antes do do asfalto os bueiros enchiam transbordavam e como outras pessoas já falaram também a gente ficava sentindo aquele mau odor o dia inteiro dois três dias até que as pessoas tomavam atitude e mandavam limpar os bueiros né hoje a gente tem uma preocupação o asfalto veio pra nossa rua mas passou em cima dos bueiros e quando esses bueiros transbordarem como é que vai desentupir esses bueiros uma outra coisa a prefeitura fez a linha d'água da outra rua e eles colocaram a linha d'água pra dentro da nossa rua né eles colocaram a linha d'água pra dentro da nossa rua quando o pessoal veio agora do governo do estado e passou o asfalto na nossa rua eles não se preocuparam em fazer pelo menos uma vala pra que essa água fosse de era pro bueiro a água entra pra rua e fica empossada na entrada da rua então assim a gente tem vários problemas já nosso bairro nosso bairro era um bairro também muito abandonado é um bairro muito abandonado porque era só buraco as ruas eram só buraco e a gente sabe que o que está sendo feito o asfaltamento das ruas é o governo do estado que está fazendo né então mas assim está fazendo mas essa preocupação no lado que eu moro não tem saneamento básico eu tenho uma fossa na minha casa a Norte Energia puxou a água pra rua chegou até na minha porta a água mas a ligação da água pra minha casa foi eu que comprei os canos e meu genro encanou a água pra dentro da minha casa porque nunca foi encanada a água na minha casa nas outras casas foram mas na minha casa não foi então assim não é só na minha rua aí eles ajeitaram esses vazamentos vocês desculpem mas eu preciso falar tá amiga então assim os vazamentos que tinham foram consertados até a água clandestina era ligado eles foram lá mexeram religaram todo mundo ficou feliz porque a água apareceu na torneira mas quando um belo dia sábado um sábado antes da eleição passou o dia inteiro sem água e agora sim a água chega chega sete horas da manhã ela já começa a afinar oito horas da manhã você pode abrir a torneira não tem mais água então tá assim aí eles ligam quando dá umas dez, onze horas a água volta de novo fica depois vai embora de novo só volta à noite então assim a gente tá passando por tudo isso é na cidade inteira e eu me lembro que nós os moradores de Altamira lutamos pra que a água saísse das mãos do governo do estado porque a gente achava que ia melhorar se passasse pro município ia melhorar a nossa situação e pelo contrário piorou porque continua não tendo água nas nossas torneiras e saneamento infelizmente a Norte Energia disse que era 100% na cidade mas infelizmente não chegou esse 100% tá faltando ainda muito pra chegar esse 100% muito obrigada muito obrigada senhora eu vou bom vamos passando pros últimos inscritos eu tenho mais três bairros só uma pessoa de cada um desses do bairro do Mutirão Fabiano Vitoriano Boa noite a todos e todas companheirada a situação não é nova na verdade é muito mais pra colaborar com o debate mesmo e ver como é que a gente arruma a solução como militante dos direitos sociais aqui em Altamira há um bom tempo a gente vem denunciando a falta de água nos bairros o que eu não esperava é que eu me tornaria vítima também desse caos nesses últimos dias lá na minha casa que nunca faltava água também ficou acho que sete dias sem água pra vocês verem o quanto tá caótica a situação bairro Mutirão de fato tem a parte do alto sempre a situação da falta de água lá sempre foi ruim até hoje as ligações são com aquelas mangueiras que os próprios moradores fazem de forma autônoma pra água chegar em casa a parte de baixo tem esse tipo de ligação também dos moradores autônomos acho que é importante a gente ressaltar aonde não foi não teve a ligação por parte do Norte Energia os próprios moradores vão fazendo essas espécies de gambiarra pra ir sobrevivendo a minha casa por exemplo é a ligação da Norte Energia não tem poço ligação da Norte Energia tanto o esgotamento sanitário quanto a água da Norte Energia do saneamento que eles fizeram obrigado quando falta água lá em casa muitas vezes a gente pede socorro pro vizinho de trás que ainda tem um poço e aí de vez em quando ele liga a água lá pra gente no bairro da minha mãe que é no Ayrton Senna 1 faltando duas ruas pra chegar na rua dela simplesmente não fizeram o ligamento nem de água nem de esgotamento sanitário lá é um poço muito fundo e uma fossa também no final do terreno possivelmente essa água do poço deve estar contaminada se fizer uma análise da água mas é a água que ela consome pra tudo pra banhar pra beber e no verão tem a questão como ela é muito alto o poço ainda dá aquela secada básica então tem dificuldade pra garantir o abastecimento da casa de maneira geral o que me preocupa nesse emaranhado todo é o nível de irresponsabilidade da prefeitura querer pegar um sistema que está incompleto né pra gerir sem ter a mínima condição de fazer a gerência de um processo que falta ligação né em boa parte da cidade e que o que está funcionando não funciona de maneira digna pra garantir o abastecimento e esgotamento da cidade na sua plenitude isso me preocupa muito eu penso que essa vistoria esse trabalho todo que vocês estão fazendo aqui precisa focar nesse nível de irresponsabilidade que a prefeitura está puxando né pra essa autogestão sempre teve uma tentativa ao longo do tempo de fazer a privatização do sistema aqui né eu tenho o meu pé atrás com o sistema de privatização a Gana desde o governo anterior e esse a história privatizar e eles vendem a ideia pra população de que o povo tem água de graça o debate sempre é água né o esgotamento fica sempre um pouco secundário de que o povo tem água de graça que tem que pagar por isso né acho que vale ressaltar que a água não é de graça é paga com nossos impostos talvez ele quer criar uma nova taxa aí é diferente um outro ponto é a questão da coleta do lixo também acho que em todos os bairros a maioria é sempre caçamba e eu quero pautar a questão dos trabalhadores as condições dos trabalhadores que fazem a coleta do lixo é totalmente insalubre inclusive tiraram de boa parte desses trabalhadores a gratificação por insalubridade sem EPI condições precaríssimas no mais pra finalizar eu penso que tem que chamar prefeitura norte energia de fato fazer as ligações na parte da cidade que ainda não está completa ver se o sistema funciona e dar um pause na prefeitura pra que não pegue esse sistema porque vai colapsar e vai onerar ainda mais e ainda mais com o orçamento do ano que vem que não dá conta de financiar tudo isso é isso um abraço a todos eu já vi muitas vezes do bairro Roberto Soares senhor Alcino Lima Reis boa noite eu pensei o último mês boa noite eu sou do Alberto Soares dá acesso aos 51 zumbis nosso problema são vários é questão da água e esgoto principal que é o tema aqui nós temos a ligação de água da nossa energia era pra ser feita 100% foi feito só praticamente 60% tem umas casas que foi feita e outras não a minha foi feita não foi feita no caso nem água nem esgoto entendeu foi feito um levantamento do Ocefano não foi feita para poder fazer o serviço não passou por outra gestão tá incompleto aí tem o que é o Alperçoal não compõe só o Alperçoal em si tem o Alta Vila 1 e 2 Morado Forte e também tem o Alta Vila Siqueira a doutora passa bem em frente ao Alta Vila Siqueira são quase as seis da família nós temos dois postos cavados lá um pela Nostalgia e outro pela prefeitura do Convila Anterior foi cavado um posto lá a quase 200 metros de profundidade sendo que tem uma bomba lá que está há mais de três anos lá dentro só funciona um posto que abastece o bairro sendo que esse posto dá para partir por dois postos para abastecer o bairro todinho dá sobra água para poder suprir certo nós para bebê de água é questão só nós temos água sim agora falou que a colega falou questão do desperdício muito grande desperdício realmente a pessoa não sabe aproveitar o que tem tem esse posto lá ele tem que foi feito foi feito a limpeza dele tem que ser feito não foi feito pela a gente mandou o ofício para a COSAM para limpar para a COSAL de limpar e até hoje não recebemos resposta certo a questão da limpeza nós temos uma rua asfaltada que é a rua do posto de saúde certo mas é a colega de lixo passa sete dias sem colher o lixo lá nossa rua minha rua é asfaltada mas nós temos asfaltada tem a rua sem asfalto aí tem o Alta Vilha 1 e 2 morado forte não tem asfalto lá dizem porque só tem rico lá não é acho que a água para todo mundo nem rico nem pobre para todo mundo lá não tem água água sim só tem um poço lá que dá muito fundo do posto lá quase 300 metros de profundidade para o de água suficiente para eles mas o posto que a gente tem lá é abastecer todo o pessoal também da Alta Vilha 1 e 2 morado forte e a questão do asfalto também do lotamento de Siqueira porque o lotamento lá é irregular é irregular mas lá tem morador tem quase 60 família que quer abastecer tem um posto lá TVA que quer abastecer esse pessoal lá da Alta Vilha aliás morado aliás do lotamento Siqueira e lá mais 30 famílias na rua da rua do 51 Bis ela abastecia pela TVA Altamira que tinha um posto lá abastecia ele aí a bomba deu problema até hoje não solucionado está mais de ano está lá aí fica abastecendo pelo carro pipa aquela qualidade todo mundo sabe aqui essa questão dessa água é o lixo o lixo passa 7 dias sem colher o lixo lá nós temos também o acesso nosso bairro é o único bairro que vai ter só o acesso porque tem uma condição de anote de energia que eles queriam tirar o nosso acesso que é o condicionamento que tira o acesso nosso que dá a rodovinha de Ascioli e tem uma ruta fecharia que dá acesso também tem uma ponte lá né mas só que vão tirar a gente entrou uma marcha de assinato junto ao Ministério Público Federal aí então parece ser favorável para a nossa energia aliás a gente encaminhou esse ofício junto ao Ministério Público do Estado aí o Estado disse que não competência do Federal por quem envolve o Ibama aí a gente encaminhou esse ofício de novo lá para o Ministério Público Federal aí tem para ser favorável tirar o nosso acesso agora imagine só um bairro que liga uma rodovia estadual certo uma rodovia estadual só um acesso imagine só sem contar que agora a CEMOV que é a Secretaria Municipal de a CEMOV mudou lá para a exposição olha o acesso de carro sem ligar também que interliga também um bairro que ali é Bonanza 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 e outros bairros Santa Medita o fluxo de carro que não dá aí fica só um acesso a gente entrou com o ofício lá então nós estamos aguardando a resposta porque o Ministério Público aliás não ouviu nós nem o Federal saber porque a gente não quer tirar o acesso mas aí a nostalgia ganhou a causa ganha lá a gente recorreu aguardando o Ministério Público o Federal chamar a gente para saber o porquê a gente não quer que tire o acesso porque a gente não quer a nossa versão o porquê certo é questão da saúde nosso único nosso bairro é o único bairro que é alugado o posto de saúde que é alugado o único bairro agora essa gestão agora me gastou 68 mil reais só para pintar pintar o posto de saúde está lá gastaram não gastaram 4 galões de linda de tinta lá gastaram 68 mil reais até uma placa lá disse que foi reforma mas não vejo reforma fez só pintura já está largando a pintura você pode ir lá conferir a gente entrou com o pessoal da câmara tudo é só saber da situação a gente mandou o pessoal da câmara lá o vereador todo o presidente da câmara até o conselho para a saúde em relação a isso aí aí mandei um foi o ministério público do ministério público até me reprimiram porque não tinha prova contundente sendo que estava na prova a placa lá gastando 68 mil reais para reformar é um convênio do governo federal o governo estadual e do município 68 mil reais essa é a nossa questão nossa reivindicação junto com a água e esgoto do bairro obrigado aí muito obrigada senhor muito bem muito bem a gente vai nesse bairro né vou já pegar é eu vou chamar eu fiz eu pulei uma senhora do bairro Brasília senhora Neuza são mais duas pessoas que são moradores senhora Neuza e Lídia Luciane isso mesmo doutora boa noite eu não quero colocar com a sua mesa tá pessoal boa noite várias falas foram colocadas aqui num contexto único saneamento básico água saúde né tudo negligenciado então as políticas públicas elas estão ficando esquecidas né e o povo estão sofrendo né e eu também faço parte desse povo é não temos água na nossa casa tá eu vi uma pergunta do professor que está ao seu lado ele perguntou que distância é a fossa do poço na nossa casa no máximo era de 30 metros essa fossa foi esquecida porém a gente não utiliza o poço porque se não utilizar não tem água nós não temos não temos essa essa dádiva que Deus deu pra todos nós no universo né e uma parte mais difícil eu moro na Deuclides de Almeida e na João Coelho se você fizer a vestoria tem uma unidade belíssima a qual eu faço parte dela que é a unidade de saúde da Brasília nós somos dois PSF Brasília 1 e Brasília 2 né e a gente tem água de poço porém na época que o engenheiro esteve lá ele colocou pra nós o seguinte situação que a gente ia ter água porque a água do poço o lençol freático era todo contaminado e lá estava acima do que era normal né então a gente era pra ter água da rua como todos tem né fornecido só que a gente não tem tem dias que os atendimentos esporadicamente são suspensos por falta de água né então assim que quando vocês forem fazer essa avaliação tudo que foi entregado pra nós é foi assim uma coisa mentirosa maquiada a palavra mais exata maquiada pra dizer tá tudo certo porém quando tu começa a puxar o tapete tá tudo podre embaixo então assim essa é a minha fala porque eu não vou me estender porque eu fiz muitas anotações boas porém o tempo tá expirado né e falar um pouco da paixão de Cristo também que foi da onde meu pai fez uma residência que teve que abandonar porque ele teve AVC isquêmico e a gente não tinha condições de pedir ambulância pra socorrer pra tirar ele de lá dentro porque não tem condições de rua tá então vocês vão ver inloco e que na realidade tudo que foi colocado aqui é real e mais um pouco tá gente muito obrigada e que Deus dê sabedoria pra vocês administrar essa situação que ela não é pequena ela é grandiosa mas a gente sabe com trabalho a gente vai conseguir porque tem muitas coisas que eu tenho certeza que vai ser possível gratidão é a palavra do momento obrigada acho que o último inscrito aqui do bairro Colinas aqui senhor Tiago Cabral Oliveira quero cumprimentar todos com uma boa noite boa noite doutora Thais dentro de tantas problemáticas enfrentadas no bairro Colina eu venho falando na condição de morador de lá é até difícil de relatar todas mas eu queria iniciar aqui perguntando pra doutora Thais não sei se é conveniente a pergunta mas eu vou perguntar se ela puder anotar quando que quando que os gestores do município do Ibama quando que as autoridades vão responder criminalmente pelo descaso com a saúde com a população que a população está passando quando que eles vão passar a responder criminalmente por deixar uma população sem água no caso da pandemia sem recolhimento de lixo eu falo eu moro na Colinas e num período em que toda minha família estava com Covid nós não tínhamos água na nossa casa e eu me lembro muito bem que a gente passou por um momento muito complicado a gente estava muito cansado passando a noite sem dormir sem conseguir fazer as nossas atividades e os meninos pegavam Covid mas parece que não era do mesmo não tinha o mesmo efeito eles continuavam com muita energia mas dando muito febre durante a noite e a gente estava alternando ali entre banho e banhos e medicamento só que teve um momento que não tinha mais água pra lavar louça pra limpar roupa pra dar banho nos meninos eu me lembro que uma vez de madrugada saí com uma esposa umas 3 horas da manhã e a gente foi dar um banho nos meninos lá na Três Pontes porque não tinha água em casa então é um momento que eu tenho uma lembrança muito dolorida mas enfim a problemática da colina desde a falta de água é uma situação que vem transpassando diversos governos na verdade incompetência de diversos gestores parece que eles não estão preocupados nesse momento a senhora mesmo já mencionou que acompanha há 10 anos as questões envolvendo a questão de água no município a prefeitura pra colocar água dentro da casa da gente esporadicamente através de carros pipas exige que cada morador compre uma caixa de água caixa d'água e coloque na frente da sua residência senão não é abastecido no ano de 2000 eu tenho 2023 agora fazendo desde 2020 que eu entrei com uma demanda judicial contra o município eu sou advogado então eu tenho esse privilégio de me contratar a mim mesmo pra ingressar com essas ações mas em que pese a justiça ter determinado uma multa de mil reais por dia pra pra prefeitura colocar água corrente na minha casa eles preferem ao que parece pagar a multa ao final do processo a ter que colocar água porque desde esse período eu não tenho água na minha casa eu tenho filmagem do carro pipa indo na esquina da minha casa derramando água lá no final assim na casa do vizinho eu indo atrás dele pra colocar no período de pandemia na minha casa no período pandêmico pedindo pra colocar água eles iam embora acompanhando o carro e a gente passou por todas essas problemáticas o lixo na rua a gente alterna entre o lixo sendo atacado por urubu por cachorro gato e a gente passa nessa problemática alguns informantes se informaram que tem que tem em média cinco coletores de lixo quebrados inutilizados lá na fábrica de blocrete estão lá eu tiro a peça de um pra colocar no outro os outros que estão lá estão sucateados e eles estão coletando agora em caçamba com risco da população sofrer essa situação mas eu aprendi coisas boas também lá na colina eu moro com uma população que é muito guerreira que busca soluções alternativas então boa parte do pessoal da colina estava aqui mas eles desconfiaram que iria chover e correram para suas casas para coletar água da chuva para caixa d'água então essas questões são eu não sei o que que o Ibama qual a alta mira que o Ibama verifica qual é a alta mira que o prefeito tem péssimos amigos se ele não anda pelas ruas e os amigos dele dizem que está tudo bem com a cidade são péssimos amigos é uma mentira né então não tem água não tem coleta de lixo não tem acessibilidade não tem limpeza pública na colina não tem medicamento no posto de saúde não tem nada então em 2015 o município assumiu a responsabilidade criou uma legislação que criava a COSAUD e lá por as coordenadorias assinamento básico de alta mira ela assumiu a responsabilidade a Norte Energia não é a prefeitura de alta mira não é a gestora de alta mira a Norte Energia tem um gestor é a prefeitura ela que tem que colocar água na casa da gente e se eles gastarem dinheiro com isso e a culpa é da Norte Energia eles que cobrem a Norte Energia através de demanda judicial eles que cobrem a Norte Energia de maneira adequada mas hoje quem tem que colocar água na casa da gente é o gestor e a gente não tem motivo para festejar nada ontem não teve festa final de ano se Deus quiser não se Deus quiser só tem festa se tiver água na casa da gente até lá a gente vai permanecer na luta agradeço obrigada muito obrigada bom, boa noite quero cumprimentar aqui a mesa cumprimento também todos que estão aqui presentes e parabenizo também por estarem aqui até agora participando dessa audiência pública e trazendo as demandas dos nossos bairros né doutora em seu nome eu quero também parabenizar o Ministério Público Federal por estar realizando essa audiência pública essa escuta social eu sou 100% favorável a realização dessas escutas sociais de audiências públicas pois é através dessas escutas que nós vamos conseguir entender a problemática que as pessoas que estão nos nossos bairros distantes elas estão sofrendo diariamente eu estou vindo aqui agora enquanto cidadã pois no meu bairro também nós tivemos esse problema com a água ficamos quase uma semana sem água lá no bairro Ibiza e também estou vindo aqui enquanto vereadora representante da população e que faço um trabalho fiscalizador eu fico preocupada quando eu vejo esse tanto de demanda demandas essas que não são desconhecidas pelo poder legislativo muitas pessoas que estão aqui eu conheço eu atendo eu tenho diálogo eu dou prosseguimento mas nós temos o nosso limite de competência nós não conseguimos resolver tudo sozinho e o que eu quero dizer para a senhora o que me preocupa é ver que hoje nós temos um orçamento milionário no nosso município e que essas demandas essas situações essas denúncias elas vêm se tornando ao corriqueiro todos os dias inúmeras denúncias elas não param e quando você solicita um atendimento a COSALT ou a Secretaria de Obras porque é a Secretaria que a COSALT é vinculada você tem a resposta não temos orçamento não temos como resolver e isso nos impossibilita enquanto legislativo de dar um retorno também para a população então uma outra situação que acontece diariamente quando chegam esses pedidos nós temos que despachar para os órgãos competentes seja COSALT ou Norte Energia então ainda não está definido no município questão de competência o que compete a Norte Energia o que compete a Prefeitura de Altamira e isso é um pedido que eu faço para vocês aqui quanto Ministério Público Federal para que nós possamos dar visibilidade visibilidade a isso para que as pessoas também entendam a questão das competências até onde nós podemos atuar hoje nós trabalhamos com orçamento de 405 milhões ano aqui em Altamira quando você solicita um serviço de abastecimento não é fácil você conseguir de primeira sempre tem toda uma situação é uma dificuldade às vezes secretários dizendo que não tem como resolver que não tem orçamento e aí eu pergunto aonde está esse orçamento porque eu votei eu aprovei a LOA 2022 o que estão fazendo com esse recurso igual o Jackson falou ano que vem nós vamos ter um orçamento em média de 690 milhões salvo me engano então nós temos um acréscimo de mais de 200 milhões na nossa lei orçamentária anual para 2023 só para o sistema de abastecimento de água lá está previsto mais de 18 milhões então assim como é que eu tenho tantos milhões destinados para tal finalidade mas quando eu solicito um serviço enquanto legislativo eu não consigo ter um retorno porque eles dizem que não tem orçamento que não conseguem atender então o que está sendo feito com esse recurso e o meu pedido aqui é nesse sentido de nós conseguimos estabelecer a questão de competências até para eu também poder dar um retorno para quem me procura e desde já me coloco à disposição para ajudar o MPF no que for possível e necessário obrigada obrigada vereadora eu vou chamar o último inscrito Carolina Reis Oi, boa noite vou tentar ser breve e acho que colocar posso apoiar aqui? licença ênfase num ponto assim vou falar como moradora de Altamira há muitos anos como cidadã e que tive uma percepção uma questão pessoal com a água claro diante dos relatos aqui de falta absoluta de água isso pode parecer bem secundário mas é uma questão de saúde e que demonstra uma coisa muito esquizofrênica desse sistema que eu acho que é bem pertinente que vocês avaliem porque assim quando Belo Monte chega em 2013 o cenário que existia aqui era uma cozampa tentando executar um sistema com recursos do PAC e existiu uma confusão de descontinuidade e inclusive um receio de muita gente na época de ter sobreposição de obras e de verbas porque Altamira virou um verdadeiro caos urbano um canteiro de obras em 2013 principalmente nesse período no auge da instalação da usina então você tinha a geoengenharia a empresa contratada pela Norte Energia terceirizada quebrando a cidade inteira junto com obras da Cozampa acontecendo com dinheiro do PAC e existe até hoje uma falta de informação de que pedaços da cidade tem ou não tem sistema e a minha história pessoal que eu vou relatar brevemente ela passa por isso e acho que nem todo mundo sabe mas em 2014 a Norte Energia entende que o sistema estava pronto da parte dela a estação de tratamento de esgoto e o sistema de abastecimento de água e em 2015 o Ibama fala não na licença de operação fala não vocês tem que fazer as ligações em 2016 a prefeitura entrou com uma ação na justiça contra a Norte Energia eu não sei se a população sabe disso mas essa ação a prefeitura escreve literalmente que durante três anos a Norte Energia transformou a vida da população num caos e que os agentes da prefeitura se depararam com o sistema com uma rede ineficiente irregular e até fraudulenta isso está escrito nos autos do processo judicial da justiça estadual que a prefeitura entrou contra a Norte Energia dizendo que a condicionante do saneamento não estava cumprida então essa briga da prefeitura com a Norte Energia deixou claro o ônus disso em cima da população mas assim uma coisa que isso está relatado inclusive eu queria deixar de recomendação o movimento dos atingidos por barragens e o Instituto Socioambiental escreveram uma nota técnica esse ano em março que chama Panorama sobre o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Altamira ela tem 32 páginas mas ela é interessante porque ela fez um esforço de resgatar esse histórico todo desde a Cozampa até o que aconteceu no licenciamento ela está publicada no site do Instituto Socioambiental e aí bom chega 2016 a prefeitura entra com essa ação contra a Norte Energia e se depara com partes da cidade sem a rede instalada com diversas regiões faltando assim dois mil metros dois mil quilômetros não lembro agora de rede instalada e eu morava morei por três anos numa casa aqui no Jardim Independente 1 Premem perto da Lagoa na rua Itaituba que é uma rua que tem uma descontinuidade ela vem de um período aí ela quebra e tem um pedacinho dela que é sem saída que é onde eu morava e eu não sei se as pessoas sabem também porque isso não é divulgado eu comecei a ter algumas questões até de saúde e tinha uma suspeita de ter a ver com a água e aí eu chamei a COSALT e eles me informaram que existia um serviço público gente da prefeitura a prefeitura vai até a casa de quem quiser coleta a água eles tem um laboratório de graça e eles fazem um exame de como está a sua água e eu descobri isso e chamei a prefeitura eles foram na minha casa coletaram várias amostras e veio um resultado é um resultado simples não dá para saber a porcentagem mas pelo menos disse sim ou se não e na água da minha casa tinha contaminação de coliformes fecais e E.coli em todas as amostras coletadas quando eu fiz esse exame pela prefeitura eu falei bom eu quero receber porque a minha água era de poço semi-artesiano por bomba eu falei bom então eu quero receber água tratada da COSALT água clorada pelo menos para lavar a louça e tomar banho e aí eu entrei em um embrólio porque tinham me dito pela prefeitura que esse pedaço da rua Itaituba tinha rede tinha a tubulação da estação de tratamento de água que era só uma questão de ligar fazer a ligação intradomiciliar aí eu liguei no 0800 da Norte Energia mas o antigo proprietário da casa não quis ligar quando eu chamei os pedreiros para quebrar a rua eles quebraram marretaram o meio do asfalto não tinha tubulação nenhuma e no mapa da prefeitura da COSALT tinha que essa parte da minha rua tinha a tubulação instalada aí eu fui tentar investigar e era uma confusão porque no projeto do PAC da COSAMPA eles tinham dito que esse pedaço da rua Itaituba que está dentro do polígono urbano de 2009 tinha a tubulação de água e não tinha então eu não tinha como me ligar no sistema de água para receber água clorada tratada da COSALT e a água do meu poço estava contaminada com coliformes fecais e E.coli e eu preocupadíssima com a minha saúde tive que lançar a mão de uma alternativa caríssima e privada que foi colocar um ozonizador de caixa d'água para ozonizar a água da minha caixa d'água para poder lavar a louça e aí eu tentei falar com a defensoria falei o que a gente faz avisei os vizinhos algumas pessoas não se interessaram mas eu suponho também que essa contaminação além de ter a ver com o lençol freático óbvio de estar próximo à lagoa tem a ver com a má execução dos fechamentos das fossas a fossa do meu vizinho do lado eu fui até a casa dele foi muito mal fechada colocaram carro mas ele mesmo reclamava que não tinha sido feito o serviço direito então quando eu trago essa história porque é uma coisa assim a informação oficial da prefeitura dizia que a minha rua tinha tubulação e eu tive que quebrar o asfalto para descobrir que essa tubulação não existia e aí eu comecei a me perguntar de quem era essa obrigação porque se eu estou dentro do polígono de 2009 e a obrigação da Norte Energia era entregar um sistema de abastecimento de água completo quem tem que quebrar esse pedaço da rua Itaituba todo e colocar a tubulação a meu ver a princípio é uma obrigação da Norte Energia a Norte Energia fala que não que essa obrigação agora é da prefeitura porque eles já estão prestes a passar o sistema nenhum dos dois assume a responsabilidade então eu acho que na história de vocês eu estou contando isso já vou encerrar minha fala é muito importante tentar resgatar o banco de dados oficiais de informação do que tem lá desde a Cozampa do que tem na prefeitura do que tem na Cozalt mesmo que pareça uma caixa preta e do que a Norte Energia pode ter de informação para vocês olharem esses buracos isso que eu estou falando da área abrangida pela obrigação dentro do polígono de 2009 o que eu já acho um absurdo porque a gente tem uma área expandida no polígono para bem além de 2009 que é se você vê no mapa o polígono de 2015 a cidade cresceu expandiu tem todos os hooks fora do polígono e mais uma coisa que eu vou deixar registrado quando a Norte Energia chega com a proposta de concessão privada em 2019 numa audiência que supostamente seria para aprovar o plano municipal de saneamento o PowerPoint deles colocava o prazo de 35 anos para terminar de universalizar o sistema era 2054 para você ter 100% da população com abastecimento de água e esgoto o que é um absurdo a gente está falando da terceira maior hidrelétrica do Brasil de uma obra que custou bilhões e a gente tem pedaços da cidade tipo a rua Itaituba onde eu morava que não tem nem a tubulação que se você quiser se ligar para receber uma água tratada e clorada e não consumir não tomar banho com água com colifórnio você não pode você não pode se ligar ao sistema porque não tem nem sistema e nem no banco de dados da prefeitura fala que tem então a Norte Energia ainda tem um passivo de 962 ligações de esgoto a fazer atestado no parecer do Ibama agora de junho falando que todo o projeto de saneamento está com pendências o Ibama acabou de dizer que as três condicionantes da licença de operação estão com pendências com relação ao saneamento e não há ainda uma resolutividade quando a Norte Energia vai ligar essas 962 casas e boa parte das casas que não foram ligadas e eles falam que é por impossibilidades técnicas tem a ver com irregularidades das obras que as geoengenharias e executoras fizeram lá atrás então é uma história muito complexa tem pessoas que trabalham na COSALT que trabalharam que estão desde a COSAMP aqui acompanhando esse processo que eu acho que seria muito interessante vocês peritos conversarem para olhar para essas questões de uma forma transversal e eu queria deixar esse registro de que é completamente absurdo o Ibama renovar a licença de operação com a Norte Energia tendo um passivo de quase mil ligações entre domiciliares de esgoto e que a prefeitura não tem condições acho que de receber um sistema que ainda tem buracos que ainda tem passivos independentemente de como vai ser pensada a tarifa social para isso ou não porque a maioria das pessoas não poderia ter acesso a fazer o que eu fiz que foi comprar um usonizador para minha caixa d'água e isso é muito grave muito triste eu sinto muito por todos os relatos que eu ouvi aqui hoje é uma situação realmente lastimável boa noite obrigada Carolina bom gente acho que a gente a gente começa a a tentar finalizar todos os inscritos nós permitimos ouvirmos com atenção e eu só gostaria de fazer alguns comentários antes de encerrar esse microfone falha se vocês pudessem me dar o outro e primeira coisa primeiro agradecer mesmo primeiro agradecer a possibilidade que vocês nos deram de iniciar o nosso trabalho não só compreendendo melhor a cidade com mais vontade eu acho que a gente sai daqui cansado mas com uma vontade enorme de dormir e acordar com muita energia para esse desafio e é um desafio a fala que a Carolina trouxe agora nos deixa muito claro é uma sobreposição de erros e buracos e a gente precisa ter a dimensão dessa complexidade uma outra coisa que eu queria colocar para vocês eu acho que foi eu ouvi várias vezes isso aqui e queria dizer a questão do saneamento não é só uma questão pessoas estão sem água isso é realmente absurdo a gente tem consciência disso e também mas além disso a questão do saneamento ela afeta todos então a água do Ministério Público Federal é contaminada a água da minha casa está contaminada e a gente quando tem a dimensão de que aquela água que a gente usa eu uso eu usava a água da minha casa até o dia que eu descobri que eu não podia usar o laudo que eu fiz particular veio dizendo essa água não é própria para o consumo e nem para cozinhar então nós estamos todos dentro de Altamira e somos afetados não de modo igual porque nós sabemos que os impactos da usina e que a má prestação de políticas públicas afeta sempre mais aqueles que são mais carentes aqueles que são mais vulneráveis então alguns podem solucionar de forma privada essas questões outros mudam de município outros mudam de casa e outros continuam vivendo em condições como as que nós ouvimos aqui hoje eu gostaria de colocar aos senhores o compromisso do Ministério Público Federal e gostaria que os senhores entendessem a nossa presença aqui como uma obrigação é obrigatório ao Ministério Público Federal reagir de forma adequada ao desafio que o saneamento básico nos coloca hoje e assim que nós vamos tentar caminhar eu agradeço a todos que estiveram presente sei o cansaço de fazer um trabalho a essa hora e mais uma vez agradeço aos membros da mesa os professores que estão com a gente a defensoria pública que eu faço muita questão que esteja conosco nesse trabalho e dou por encerrada essa audiência pública ao mesmo tempo em que nós iniciamos aí nossos trabalhos de vistoria boa noite a todos obrigada a todos a todos a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto